Música Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. A reunião de hoje presencial em caráter extraordinário se dá em razão... O edital está aqui? Olha o edital. O edital não está aqui, o que você quer? O edital não está aqui. Aqui, está aqui, está aqui. Se dá em razão da convocação na forma regimental dos senhores membros da comissão para deliberar a sabatina de três membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro para o mandato 2024-2028. São eles, a senhora Anne Cláudia Félix da Silva, está presente, senhora Anne? Presente. O senhor Erivelto Melquiades da Silva, está presente? E a senhora Vanessa Figueiredo Lima. Bom dia aos senhores candidatos. Existe alguém do Mecanismo presente? Pedir que os candidatos tomem assento aqui com a gente na mesa e que a senhora também, representando o Mecanismo, também tome assento, por favor. Pode botar, pode botar. Qual o nome da senhora, doutora? Não, pode ser quem quiser. Pode ser, pode ser. Alguém que fale o nome do Mecanismo para a gente fazer alguns questionamentos sobre... A presidente está aí? A senhora é a presidente? São cinco membros, não é? São seis. Perfeito. Qual o nome da senhora? Doutora Natália. É só para a gente esclarecer, porque há um procedimento inicial, antes de chegar aqui a sabatina, para a senhora nos falar rapidamente como se deu esse procedimento, quantas pessoas se inscreveram no edital de abertura das vagas, e como se dá isso internamente no âmbito do próprio mecanismo. Bom dia, senhora. Na verdade, a apontação é feita pelo Comitê Estadual. É. É, tem que ligar o microfone, só um segundo. Tem alguém do comitê que está aqui? É melhor deixar só os candidatos aqui e os membros do comitê e do mecanismo sentar desse lado. É, pode ser. Qual o nome da senhora? Fernanda Prates. Fernanda, a senhora pode só fazer uma pequena explanação aí de como se deu esse processo de escolha, que, na verdade, tem algumas etapas anteriores aqui, que essa é a última etapa, que é a etapa exatamente da sabatina. Exatamente. Bom dia. Então, eu faço parte da coordenação do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, e dentro da coordenação e da secretaria a gente criou uma comissão eleitoral, formada justamente para organizar os trâmites da eleição do mecanismo. Então, esse trâmite eleitoral, ele já tem algum tempo, a gente abriu as inscrições com o edital, com critérios bastante específicos de experiência dos candidatos e das candidatas. Foram... não lembro de cabeça quantas inscrições a gente recebeu, Tiago. Aproximadamente. 17 inscrições. Algumas pessoas não enviaram a documentação correta, enfim, foram desclassificados. A gente fez, então, a organização de todos esses candidatos e validamos essas inscrições. Após essas primeiras inscrições, a gente fez o... O descota? A comissão de verificação. A comissão de verificação, que também é uma... Quando a senhora fala, a gente é uma comissão para isso? A comissão eleitoral. Foi criada uma comissão eleitoral. E, numa segunda etapa, foi feita essa comissão de verificação para as cotas, que foi totalmente independente da nossa atuação. E, posteriormente, com todos os candidatos, com a candidatura validada, foi feita a eleição pelos membros do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Então, os três que chegam aqui já estão validados, já foram eleitos pelo Comitê Estadual. Perfeito. Então, vamos iniciar. Passar a palavra aos deputados. Quero que vocês queiram fazer alguma indagação aqui ao Comitê e ao Mecanismo. Se não, vamos à sabatinha. Deputado Fred Pacheco. Bom, quando falamos, primeiro, bom dia a todos, aos deputados, presidente Rodrigo Amorim. E a intenção que temos aqui agora é falar de direitos humanos da melhor forma possível e da maneira mais consistente. Por isso, eu acho que é importante também cada um se colocar e dizer, de fato, ao que veio, ao que quer e pretende, de fato, defender. Mais do que questionar, gostaria de ouvir cada um de vocês. Acho que é importante a fala para que nós tenhamos, de fato, uma boa intenção nesse trabalho que queremos desenvolver. Perfeito. Deputado Delarone. Muito bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia. Eu também, antes de fazer qualquer questionamento, eu prefiro aguardar e escutar vocês. Perfeito. Então, vou passar a palavra para os candidatos, para que possam, conforme encaminhamento aqui do deputado Fred Pacheco, fazer uma apresentação inicial da sua trajetória e o que pretende à frente do mecanismo, como enxerga o trabalho que se dará à frente do mecanismo, e, na sequência, a gente começa as eventuais perguntas dos deputados. Então, vou começar com a senhora Anne. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Fique à vontade. Se apresente. Bom dia. Meu nome é Anne. Me candidatei ao mecanismo porque, ao conhecer e a ler o trabalho e tudo mais, me identifica um pouco com essa política. Eu, por formação, sou psicóloga há mais ou menos uns seis anos. E a minha formação foi atravessada, pelo que a gente conhece, de termo sócio-institucional. Então, sempre foi interessante pensar as instituições e a sociedade e de que modo a gente pode estar contribuindo também com esse trabalho. Até pouco tempo, meus recortes de trabalho foram muito específicos. Eu entendi que eu queria alcançar um outro lugar e, por isso, minha inscrição no mecanismo. Acho que é agora de modo breve ou fala mais? Não, não. Fique à vontade. Acho que, por enquanto, é isso. Desculpa, é que estou um pouco nervosa. Não, fique tranquila. Fique tranquila. A senhora falou dos recortes de trabalho. A senhora pode especificar quais foram? Sim, o trabalho... Minhas atuações, elas se deram principalmente no campo do consultório, enquanto psicologia, saúde mental e estudo de gênero e sexualidade. Perfeito. Passar a palavra para o senhor Erivelto Melquia. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, senhor presidente, seus deputados. Eu me chamo Erivelto Melquia, diz, eu sou sobrevivente do sistema carcerário. O senhor é... Não entendi. Sobrevivente do sistema carcerário. Formado em direito, morador do Morro do Cantagalo. A minha atuação, geralmente, ela se deu, começou a se dar a partir do meu aprisionamento. E aí eu estudei, né, para hoje estar aí, hoje, aqui, diante dos senhores, realizando um sonho profissional. Minha trajetória no Direito dos Humanos, ela já vem desde quando eu comecei na faculdade, né, e vivenciando também as mazelas no qual eu vim enfrentando na vida. E é isso. O senhor é bacharão em Direito? Sim, sou bacharão em Direito. Bom, eu te agradeço. Obrigado. Obrigado. Passar a palavra agora para a senhora também fazer o mesmo, como queira, o tempo que quiser, fique à vontade. Bom dia, nobres deputados, presidente Rodrigo Mourinho e todos os presentes. Meu nome é Vanessa, eu sou advogada, sou também bacharão em comunicação social, mestre em saúde pública e doutoranda em saúde pública. Eu atuo na Comissão de Direitos Humanos da UAB, na Comissão de Prerrogativas da UAB e também na Comissão de Assuntos Relacionados à População de Rua. Bom, recentemente eu trabalhei na gestão do Estado, trabalhando com a Pinaissari, que é a política para adolescentes privados de liberdade. Eu tenho... Desculpa, adolescentes em conflito com a lei. Desculpa, eu estou um pouco nervosa. Eu tenho, nos últimos anos, me debruçado tanto no trabalho quanto no estudo de direitos mais voltados ao direito à saúde. Então, vários assuntos que atravessam o direito à saúde de diversas populações. Entre elas, a população de rua e a população privada de liberdade. Mais especificamente, eu participei de um grupo de pesquisa na Fiocruz, que é onde eu fiz o mestrado e onde estou terminando o doutorado, sobre mulheres encarceradas. E, desde o projeto de pesquisa, resultou a minha dissertação. Muito obrigada. Sua dissertação foi sobre mulheres encarceradas? Isso. A tese eu mudei de tema. A tese o quê? A tese é outro tema. Estou falando sobre mulheres e a siderurgia. Perfeito. Bem, uma vez feitas as apresentações, acho interessante a gente começar logo a sabatina e as perguntas dos deputados. E aí, vou deixar livre também para cada deputado fazer e direcionar a pergunta para os candidatos, individualmente, para cada um, ao invés de sabatinarmos, depois aprovar ou deliberar sobre o nome. Vou fazer aqui o procedimento da gente fazer as perguntas, é mais rápido, mais célebre. E depois a gente faz a votação ao final. Vou passar a palavra para o deputado Fred Pacheco, para as perguntas que julgar pertinentes. Queria dirigir a pergunta ao senhor Erivelto, que, formado em Direito, mas também teve uma experiência, que tenho certeza que é uma experiência que agrega a sua vida, e você mesmo citou, o senhor mesmo citou no sistema penitenciário e carcerário. Queria que o senhor pudesse dizer como a sua experiência no mecanismo pode ajudar ou vai ajudar especificamente, ou se tem essa intenção de realizar esse trabalho junto ao sistema carcerário. Como é que o senhor imagina que pode colaborar nesse sentido? Obrigado pela pergunta. Imagina, pela experiência que eu vivenciei lá dentro do sistema carcerário, as dificuldades no qual se existem para algumas políticas públicas serem implementadas, e, através da minha vivência, o que eu vivenciei lá dentro, eu posso estar contribuindo e ajudando a estar, de certa forma, fazendo com que isso venha a ser meio que erradicado no sistema. Então, com a visão mesmo de dentro, de como essas políticas podem ser colocadas, eu creio que a minha experiência pode ser de grande valia. Perfeito. Uma pergunta para a Anny, a senhorita Anny. Aqui, mencionando o teu currículo, Anny, que o seu trabalho de conclusão de curso, era o movimento feminista e suas contribuições às questões de violência de gênero no Brasil. Falando dentro do âmbito do Estado do Rio de Janeiro, como você acha que pode agregar, estando no mecanismo, e me diz um pouco como a senhorita pretende apresentar o seu trabalho, trabalhando esta questão de gênero no Brasil, que hoje é tão complexa, e que muitas vezes é levada por questões ideológicas, a gente precisa entender isso também de maneira muito clara. Às vezes, violência de gênero para uma pessoa não é a mesma coisa, porque depende muito também do modo de se tratar. Agora, olhando de maneira muito objetiva, a violência é sempre violência, então eu queria entender qual é a sua visão sobre esse aspecto e como a senhorita pensa em contribuir dentro do mecanismo em relação à violência de gênero, especialmente para as mulheres. Eu acho que, especialmente para as mulheres, interessa alcançar as mulheres que atualmente estão em conflito com a lei e entender mesmo como se dá esse processo, me aproximar um pouco mais. Sinceramente, essa experiência de mulheres em conflito com a lei, eu não tenho, quando eu fiz esse trabalho há seis, sete anos atrás, interessava um pouco mais esse tema por esse recorte específico das mulheres, e hoje eu acho que interessa chegar de modo mais amplo. Não à toa, eu mudo um pouco esse caminho, que eu fazia um pouco mais específico, agora eu quero ampliar. Mas, pensando o meu trabalho com o mecanismo, eu acho que é alcançar um pouco essas mulheres em conflito com a lei, mas não só elas, elas também. Eu acho que, se levantar algumas questões, posso ter deixado algumas sem responder. Não, não é? Não. É isso. Muito bem. Por enquanto, só, presidente. Obrigado, deputado Fred. Deputado Guilherme Dallaroli. Quanto à senhora Anne, sem perguntas, já respondeu o meu questionamento, a senhora Vanessa também, mas eu queria perguntar ao Olivelto, que ele se diz sobrevivente do sistema carcerário, qual foi o delito que o senhor cometeu para ingressar no sistema? Então, a primeira vez, eu tinha em torno de uns 19 anos, eu fui preso no porte ilegal de armas. E, quando eu caí no sistema, eu vi que, de fato, aquele lugar não era para mim. E aí, decidi mudar a história da minha vida através do estudo, através de trabalho. E aí, no ano de 2010, eu fui surpreendido por um inquérito policial, no qual uma pessoa, no reconhecimento fotográfico, disse ter me reconhecido em um assalto. E, desde então, eu não consegui provar minha inocência. Fui parar no sistema. E, a partir dali, eu comecei a ingressar e entender que a principal coisa que eu deveria fazer era estudar e não se sujeitar ao ciclo de sujeição criminal, não ser sujeito do crime. O senhor, como bacharel em Direito, só ingressou com alguma representação contra o Ministério Público, alguma coisa assim, para poder provar a inocência do senhor? Porque isso é um crime muito grave. Sim, eu não ingressei... Para quem não sabe, isso é assalto seguido de morte. Sim, mas aí não foi provado um crime no qual... Mas o senhor foi preso. Fui preso. O senhor cumpriu quantos anos de pena? Cumpri dois anos e dois meses de pena. Por esse crime? Não. Pelo latrocínio? Sim, é o segundo no qual... E o corte? O porte ilegal de arma teve extinção de punibilidade. Sem mais perguntas. Deputada Dani Monteiro, bem-vinda. Bom dia. A gente fez uma explanação inicial com cada candidato que se apresentou. E agora passamos às perguntas dos deputados. Passar a palavra para a vossa excelência. Muito obrigada, senhor presidente. Também cumprimento aqui os membros efetivos aos futuros, membros também aqui do nosso mecanismo de prevenção e combate à tortura. Venho aqui não na condição de membro da comissão, da qual não faço parte, mas como presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, da qual, segundo a força da lei, faz parte do conselho que acompanha o mecanismo, o comitê que acompanha o mecanismo. Então, a gente vem, desde o ano passado, conversando junto à mesa diretora para promover a substituição das vagas. Todos eles são eleitos em um período de dois anos de mandato, e esses mandatos, inclusive, com viabilidade de renovação. E passam por todo o chamamento de um edital público, de votação pelos membros do comitê. A Comissão de Direitos Humanos tem um voto dentre... São cerca de 13 membros dentro desse comitê e a comissão tem um voto. Alguns desses candidatos, inclusive, receberam nossos votos, outros não. foram eleitos pelo comitê na totalidade, pelo seu histórico. E é isso, acho que é referenciar que o mecanismo é pioneiro no Brasil inteiro. O Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a ter um mecanismo, e, a partir de um trabalho que foi da anterior presidência da comissão junto com a presidência da casa, esse mecanismo foi efetivado aqui na casa. Então, é o primeiro do Brasil, é referência de um trabalho, inclusive para a ONU, de prevenção e combate à tortura, e cada vez mais o perfilamento desse mecanismo vem se alterando. Acho muito importante, deputado Guilherme, as perguntas de vossa excelência, acabou que eu peguei só a do Fred de vossa excelência, porque, de fato, a gente tem que olhar para as pessoas, os apenados no Brasil, aqueles que cumpriram pena, entender que crime foi cometido e o que foi a experiência do cárcere na viabilidade de mudar, porque a ressocialização ainda é um caminho muito duro e quase inexequível no sistema. Então, ter pessoas como o Erivelto, mas também trazer profissionais técnicos aqui, como a Anne, como a Vanessa. A Vanessa que trabalhou também na comissão da OAB de Direitos Humanos, da qual a gente também já teve atendimento de diversas violações. é a gente ir corporificando uma estrutura que seja técnica e política, mas não no viés ideológico. Política no sentido da produção da política pública, da valorização dos direitos humanos, da garantia da dignidade dos direitos humanos. E para que a gente tenha outros Eriveltos aqui sentados nesse banco, para que a gente tenha pessoas que possam confessar aqueles delitos, aqueles erros cometidos, entender, ouvir que poderosa essa fala, que através da educação a gente pode e deve mudar o mundo. Então, assim, agradeço muito à comissão por essa sabatina, agradeço muito ao presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, que é assim que procurei, quando os membros foram eleitos, prontamente se disponibilizou a fazer o chamamento dessa reunião. Então, é bem verdade que há divergências entre nós, temos algumas percepções diferenciadas sobre o que é a garantia dos direitos humanos, mas o andamento democrático da casa deve ser valorizado. Então, independente de algumas divergências colocadas, o deputado foi muito respeitoso ao chamar essa audiência, tão breve quanto possível, dentro do calendário apertado da LEG, e agradeço aqui também os membros que se prepararam para essa sabatina. É muito isso que eu acredito e tenho expectativa, deputado Fred, da construção do mecanismo, um órgão plural, democrático, amplo, que valorize a dignidade humana e que busque a dignidade humana daqueles que estão na base mais sofrida da nossa sociedade. Erros são cometidos, sim, mas, assim como a religião de vossa excelência, a minha também acredita na possibilidade do perdão e da construção de novos caminhos. Então, parabéns. Espero que, ao final dessa batina e da votação da comissão, da qual não tenho voto, vossas excelências também possam assumir essa vaga e o nosso mecanismo voltar a funcionar na sua totalidade e no seu pujar para garantir a dignidade daqueles que estão hoje no nosso sistema. Bom, na verdade, deputado, eu queria até me preparar mais, porque ontem, eu só recebi isso aqui ontem, então não deu tempo de eu conhecer a história de vocês, a vida de vocês, o que aconteceu. O que chegou para mim aqui é que o Elivel participou de um roubo seguido de morte. E, para mim, isso é um crime muito bárbaro. E eu não sei o que você fez depois disso aí. Eu recebi isso aqui praticamente à noite. Então, eu pedi para minha assessoria pesquisar e o que eu achei foi encarte de jornais com o rosto do Elivelto. Mas eu não sei o que aconteceu depois disso aí. Para mim, nesse momento, eu estou desconfortável em votar nele, pelo que chegou até mim. Mas não conheço a história dele. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Mas, como diz o artigo 5º da Lei 5.778, todos devem ter notório conhecimento e ilibada reputação. Então, quando eu pego um candidato aqui do mecanismo tão importante desse, que participou de um roubo seguido de morte, me assusta, presidente. Bem, deixa eu só... Perdão, só um minuto, por gentileza. Primeiro, eu tinha a palavra do deputado. Eu faço um pouco... Eu também externo a minha preocupação. Acho que o deputado Delarolli está correto nesse sentido. Eu só queria entender um pouquinho esta questão do latrocínio, Elivelto. Você disse para a gente que a gente não está com essa informação aqui, mas que houve uma questão de confusão sobre a imagem. Isso? Sim, o que acontece. O que de fato aconteceu? Acho que o momento para esclarecer as questões é exatamente este momento. Esse organismo é para isso. Aqui, a gente tem que usar, inclusive, esse momento aqui com os deputados e com a sociedade civil para em nenhum momento utilizar este mecanismo para julgar alguém. Até porque você está aqui participando de um processo absolutamente legal. Você já cumpriu sua pena. Então, isso também é importante deixar consignado. Teve reabilitação também. Agora, eu gostaria de entender no detalhe. Então, se você puder externalizar tudo, para que a gente também tenha mais informações para tirar qualquer tipo de dúvida em relação à questão, porque o apontamento do deputado Delarolli é correto. E reputação ilibada envolve muitas questões e, de fato, não há dúvida nenhuma que a ocorrência, sendo verdade, ela é um complicador no momento em que a gente precisa fazer uma escolha, de fato, dentro de um mecanismo tão importante. Então, a gente precisa, de fato, ter o maior número de informações possíveis para não tomar nenhuma decisão injusta. Porque essa é a nossa missão aqui. Tá. Obrigado pelo apontamento. Uma parte antes do Elivelto falar. Eu, se fosse inocente num crime que eu cometia, eu ia até o inferno, ia mover o mundo para provar minha inocência. Ia processar o Estado. Ainda mais, o senhor formado em Bachelorette em Direito conhece das leis. Eu ia pedir ressarcimento. Eu não ia deixar barato nunca eu participar de um cárcere, né, pelo crime que eu não cometi e, após a sua soltura, você não fazer nada contra isso e nada que possa provar que você não cometeu esse crime. Sim. Por favor. Obrigado pela oportunidade. Eu não fiz nada disso porque a minha fé, ela diz que quem está em Cristo nova criatura é que as coisas velhas se façaram e que tudo se fez novo. Então, falando um pouco sobre essa questão que o senhor citou, que é a tentativa de latrocínio, uma pessoa disse que presenciou dois elementos numa bicicleta, em meio ao trânsito parado de Ipanema, e ele saindo do prédio dele, ele presenciou esse assalto e, a fim de fazer cessar esse assalto, ele foi até as pessoas que estavam cometendo esse assalto. E ele disse que essa pessoa deu um tiro para o alto e se evadiu do lugar. Então, é um crime sem materialidade, sem vítima, apenas se valendo de testemunho de uma pessoa. E eu, como morador do Morro do Cantagalo, juíza, no momento da audiência, me perguntou se eu transitava por aquele lugar. E é o local que me levava, na época, à escola que eu estudava, que é a escola municipal Castel Novo, que fica ali no Arpoador. E foi essa a dinâmica. Essa foi a peça acusatória. E, no momento da audiência, já tinha se passado mais de cinco anos, e ele disse que, se foi ele mesmo que ele foi na delegacia e reconheceu a foto, era eu mesmo. Eu recebi a condenação de dois anos e dois meses. E o porte de arma? O porte de arma teve pena extinta. Mas o senhor foi pego armado? Eu fui pego armado, na época, na comunidade. Isso eu confessei. Ah, tá. Obrigado. Algum deputado que vai fazer outra palavra? Bem, eu vou me dirigir primeiro à senhora Anne Cláudia. Desculpa, presidente. Acho que alguém solicitou a palavra. É só saber se o presidente... Acho que não tinha ouvido ainda ela solicitou a palavra. Não, eu tinha ouvido. Estava esperando a vossa excelência encerrar. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Patrícia de Oliveira. Estou aqui representando o Comitê Nacional de Prevenção, Combate à Tortura e também faço parte do Comitê Estadual e estava na Comissão Eleitoral. Eu acho que precisa esclarecer alguns pontos que não foram colocados na fala da Fernanda, que é a coordenadora do Comitê Estadual de Prevenção, Combate à Tortura. São 16 membros que têm assento no Comitê. Inclusive, o Elivelto teve o voto do Ministério Público. Então, acho que é importante colocar isso, porque todos os membros do Comitê, quando receberam os currículos, quando tiveram a oportunidade de conhecer todos os candidatos, eles escolheram, e todos os votos são justificados. Então, assim, eles foram eleitos numa eleição pública. Acho que faltou um pouco esclarecer isso. A senhora, dá licença. A senhora é do Comitê, não é? Sou do Comitê da Comissão Eleitoral. Mas aí faz a defesa dos candidatos aqui? Não, não estou fazendo a defesa. Estou só colocando como é que foi o processo. Não sei, mas a senhora quer chegar onde nessa fala? Qual o intuito da fala da senhora? Não, porque, assim, eu acho que faltou a informação de que são 16 membros do Comitê. A senhora Fernanda disse que houve uma formatação de uma banca. Estou errado? Foi isso que a senhora disse, não é? Houve uma formatação de uma banca. A banca fez a análise, procedeu à inscrição, fez a análise dos currículos. depois fez o julgamento desses candidatos, se não me engano foram 17 e chegou aos três a senhora acrescentou o que na fala o que ficou faltando na fala da senhora Fernanda não compreendi, ela pediu a fala embora não seja o momento de fala de absolutamente ninguém, a sabatina é restrita aos deputados da comissão a senhora fala num tom como se nós estivéssemos fazendo algo ou desrespeitando ou ignorando, ou julgando algo quando na verdade em que pese o trabalho do comitê do comitê e da comissão é a fase preliminar quem decide é a comissão mediante a sabatina como está no edital e como está na lei então com todo o respeito eu considero a fala da senhora impertinente a senhora tinha o intuito de contribuir ou ajudar a senhora atrapalhou e muito então vou me dirigir de novo a senhora Ana desculpa a interrupção de fato dá para perceber a experiência da senhora em temas relacionados aos direitos humanos a senhora tem a formação também pertinente como psicóloga só que o item 6.4 do edital mais precisamente a linha 2 o inciso 2 ele fala dentre a documentação o currículo e tudo mais ele deixa claro a necessidade de inclusive no currículo ele cria regramento aqui para o currículo dispor de forma objetiva a participação do candidato em temas relacionados a atividade de garantia em visitas de locais de confinamento de pessoas privadas de liberdade qualquer que seja a forma e fundamento da detenção aprisionamento enfim e é requisito dentre os candidatos imagino que tenha sido observado não só pela comissão mas pelo comitê a experiência do candidato nos temas pertinentes ao ambiente de privação de liberdade então eu não vi embora a senhora tenha uma vasta experiência profissional eu não vi na sua fala nem na resposta das perguntas dos deputados especificamente qual é a sua experiência a senhora já teve em alguma unidade de prisional e qual é a sua experiência com o tema eu nunca estive na unidade prisional mas quando a gente fala nesse termo privado de liberdade a minha experiência em saúde mental me leva a instituições desse campo que são as instituições onde as pessoas podem estar internadas a longo tempo inclusive no processo de desinstitucionalização e em hospitais que ainda guardam esse modelo que está em um processo de discussão que são os modelos de hospitais psiquiátricos de longa permanência então eu concordo com o senhor acho que realmente eu não tenho essa experiência dentro do sistema prisional mas eu lembro que quando eu me inscrevi eu achava que essa experiência dentro da saúde mental também ia de encontro à privação de liberdade pois é ela própria fala e admite que não tem qualquer experiência no ambiente de privação de liberdade o currículo dela não entendi hospital psiquiátrico pode ser considerado um hospital é óbvio espera aí senão vai virar bagunça posso falar um minutinho deixa eu encerrar eu não estou me atendo a ilações conjecturas existe um edital que pressupõe uma formação específica de fato um psicólogo tem a formação específica mas mais do que isso o comitê e o mecanismo são ambientes extremamente específicos e que pressupõe inclusive como caráter de eliminação nos processos anteriores à própria sabatina a experiência em ambiente prisional não tem sentido trazer ao comitê qualquer profissional de tema que tenha pertinência ou da psicologia da saúde mental da saúde pública do direito ou qualquer outra área que não tenha formação vivência experiência dentro do ambiente prisional porque senão não faz sentido o comitê que pressupõe alguém experto no assunto justamente para poder cumprir o seu mistério a sua função que não tenha declaradamente nenhuma experiência óbvio que um hospital psiquiátrico uma unidade de internação é possível de atender egressos do sistema prisional e ter essa vivência mas não fica claro para mim a experiência da candidata em que pese o respeito e o seu vasto currículo porque vou me permitir a gente está sendo gravado e pessoas que nos assistem a experiência profissional existe um regramento não é qualquer currículo que pode vir tem inclusive especificação de fonte forma e tudo mais a experiência da senhora Ana Cláudia Félix da Silva ambulatório de saúde mental da policlínica doutor Guilherme Taylor atuar em escutas individuais pode ser que nessas escutas ela tenha ouvido alguém e egresso pode ser lógico mas ela não cumpriu o requisito da exigência do edital mais especificamente no item que eu apontei aqui no 6.4 de nos apresentar qual a experiência dela no sistema prisional não está claro então para mim ela já não cumpriu o item indispensável depois ela fala psico aliás esse ambulatório não não aí o segundo ponto de trabalho é o programa Rio 100 LLTG LGBT e fobia é que tem um i a mais aqui não tem não tem que tem enfim mas algo relacionado a sexualidade que é uma é um campo de experiência que ela apresentou aí o outro item psicólogo no CAPS AD atenção psicossocial e álcool e drogas que também não tem pertinência com a matéria pode ser alguém que seja um paciente da SEARA da dependência de álcool e droga que requer a necessidade de aplicação de um psicólogo e que por acaso tenha sido egresso mas não é necessariamente a experiência no sistema prisional depois psicólogo do grupo GSEX e grupo de sexo sexualidade de gênero sexualidade corpo e psicologia aí fala do mapeamento sociocultural afetivo de mulheres lésbicas pois fala de um estudo multicêntrico sobre perfis socioeconômicos geográficos e de vulnerabilidade travestis e transexuais depois fala de vivência terapêutica com LGBTs na cidade de São Gonçalo LGBT na cidade de Niterói mapeamento da violência grupo de vivência para as mulheres lésbicas e bissexuais do complexo de Amaré psicóloga pesquisadora do mapeamento sociocultural afetivo de mulheres lésbicas psicólogo da casa de resistências da Amaré responsável pelo acolhimento e acompanhamento de mulheres lésbicas bissexuais expulsas de casa e vítimas de violência por conta da sua orientação sexual e por fim as qualificações mais uma vez aqui analtecendo o amplo currículo estágio sobre pesquisa no corpo sexualidade e gênero bolsista no projeto intitulado terapia nas instituições de ensino superior no município em defesa dos direitos dos LGBT da Escola Nacional de Educação Pública enfim tem um vasto currículo não há dúvida mas absolutamente voltado para a questão da sexualidade e tudo mais é assim com todo o carinho e respeito não observo qualquer experiência por mais que obviamente ela tenha credenciamento certificação profissional para isso de em algum das milhares de pacientes que imagino que devem ter sido submetidos a ela alguém que veio com problemas relacionados a sua passagem ou no ambiente de privação de liberdade mas não há qualquer experiência profissional diretamente no setor que não é frescura minha excesso de zelo meu não é requisito do edital item 6.4 alínea 2 passar a palavra da excelência depois para senhora Fernanda depois se eu puder voltar lógico lógico a Anny eu não conhecia aliás se eu muito me engano que quem vota pela nossa comissão é o nosso coordenador o Tiago acho que a Anny nem foi um dos nossos votos a gente tinha algumas preocupações semelhantes mas no bojo da votação também fomos convencidos de olhar as atualizações do sistema penitenciário e talvez fazer algumas apostas sempre no bojo do corpo técnico do mecanismo prioriza-se ter um psicólogo ou um profissional da saúde mental para dar conta desse que tem sido cada vez mais demanda crescente quando você visita o sistema prisional aquilo que falta materialmente fica muito visível mas o imaterial que é o elemento da saúde mental tem sido cada vez mais notório até para a ferramenta de ressocialização você precisa curar ali o corpo e a mente para de fato obter isso e bom a aposta que foi feita na votação da Anny pelos membros do comitê foi da gente olhar esse perfilamento novo do sistema penitenciário há um aumento de mais de 400% do encarceramento feminino muito maior o percentual de aumento do que o do sistema penitenciário masculino que ainda é o maior e ali entre as apenadas questões básicas da sua sexualidade do seu gênero são colocadas em xeque a população trans ainda é uma incógnita de pertencimento no sistema penitenciário porque embora por vezes elas sejam colocadas no penitenciário feminino você não tem ali a integralidade dos serviços então o que foi identificado que esses corpos a partir das suas sexualidades e gênero eles são ainda mais vulnerabilizados dentro do sistema penitenciário e por isso um pouco da aposta de trazer alguém que talvez tem mas não tão robustamente experiência no sistema prisional mas tem esse outro olhar para amplificar o olhar do mecanismo e no caso de hospitais psiquiátricos e CAPS-AD há uma interseção de pessoas que cometeram crimes inclusive eu quero chamar a atenção dos deputados para uma situação que a gente está vivenciando lá em Niterói um hospital penitenciário psiquiátrico muito antigo está para ser fechado e uma figura que ainda cumpre pena e é visto como tendo questões psíquicas e por isso cumprem nesse lugar mas que chocou a sociedade na década de 90 talvez alguns aqui o deputado Delarone que é ali da região deva saber que é o Marcelo Vampirinho de Niterói ele teve várias vítimas crianças bebendo o sangue dessas crianças enfim me arrepia só de lembrar dessa situação mas o Vampirinho ele é colocado nesse atendimento de hospitais psiquiátricos então é muito talvez a gente não acompanha deputado Delarone o que é o mais comum do penitenciário que é roubo ou latrocínio mas os casos que vão para os hospitais psiquiátricos eles nos desafiam sobre o que a gente acredita pelo sistema penitenciário e ressocialização eu entendo todo o choque de vossa excelência sobre um latrocínio mas imagine todo o nosso choque sobre beber sangue de uma criança mas então eu deputada no negócio desse Vampirinho de Niterói bebeu sangue de criança para mim esse cara não se ressocializa eu não estou nem aí para o Vampirinho eu quero mais que ele fique na cadeia a vida dele toda porque o crime que ele cometeu para mim para mim Guilherme Delarone não existe perdão ele matou crianças ele bebeu o sangue das crianças então uma pessoa dessa não tem como se ressocializar e esse é o grande desafio então imagine que estranho é fechar e mesmo estranho é bizarro é escuta é bizarro é tudo de ruim mas não pode fechar esse hospital mesmo não pode tirar de lá exatamente então inclusive vamos nos somar nessa luta deputado mas são situações como essa que vão parar em lugares que a Anny trabalhou não sei não a conheço não sei se ela atendeu o Vampirinho não sei se foi daquela região mas são casos são apenados como esse que vão para lá então acredito deputado Amorim e fazendo coro com a sua preocupação que talvez a gente deva dar esse voto de confiança assim para para a Anny e vai avaliar daqui a dois anos se a recondução faz sentido se o trabalho foi eu assim parabenizo a fala de vossa excelência aliás vossa excelência é uma grande oradora porque eu tenho um apreço vossa excelência sabe disso parabenizo como advogado a defesa que vossa excelência faz absolutamente fundamentada mas eu sou objetivo assim eu sei vossa excelência aquilo dentre as atividades do mecanismo elas são claras elas falam assim é algo muito muito preciso articulação de regime colaboração com as esferas de governo com os órgãos responsáveis pela custódia de pessoas privativas de liberdade adoção de medidas necessárias para a prevenção de combate à tortura e tratamento de penas cruéis desumanas e degradantes ou seja toda a atividade do mecanismo e do comitê é voltada exclusivamente para a questão dos apenados dos ambientes de privação de liberdade óbvio que um psicólogo ainda mais com currículo extenso como tem a senhora Anne ele está obviamente credenciado para fazer o atendimento psicológico qualquer que seja o tema entendo que por mais que não seja especificamente o papel do mecanismo imagino que deva ter no ambiente prisional problemas relacionados à sexualidade constantemente e que obviamente ter uma profissional psicóloga com esse gabarito pode ser importante para enfrentar essa temática mas eu sou positivista e a gente está na casa de leis eu sou legalista existe um edital que tem que ser respeitado que pressupõe que se estabeleça no currículo no formato tal e aqui antes de me dirigir a senhora Vanessa a senhora Vanessa no currículo dela ela cumpre os requisitos do edital objetivamente ó senhora Vanessa é formação em saúde pública tudo mais aí ela fala de uma série de questões e bota coordenadora da equipe tal da política nacional da integração da saúde adolescente para adolescentes em conflito com a lei em regime de internação ou seja uma experiência profissional específica em ambiente de privação de gás aí fala outras experiências dela como na própria OAB e tal voltado a pessoas associação elas existem mulheres encarceradas experiência na sociedade civil no terceiro setor sobre o tema pertinente eu não estou duvidando da capacidade técnica ao contrário pelo contrário reconheço aqui o extenso currículo mas todo voltado para outro campo que não é um encarceramento então mas esse é o desafio até da profissão deputado deputada Dani mas não é uma questão de desafio dar uma chance para algum bom profissional a comissão de OAB ela não está em busca de um emprego me permite uma parte há quantos anos Vanessa há a comissão de direitos humanos da OAB ela existe? há quantos anos ela existe? desculpa deputada eu não sei imagino que logo após a construção de 88 deve ter tido a do CAPC formada ano passado eu fui membro presidente e secretário-geral de quatro comissões da OAB sim eu conheço o currículo de vossa experiência mas essa é a diferença eu fui secretário da temática de direitos humanos da Baixada Fluminense porque no campo do direito você acaba encontrando mais profissionais tem mais opções de profissionais que já trabalhou no prisional porque já há essa vocação e formação histórica da formação do direito já a psicologia é um campo que vem se debruçando mais recentemente me permite uma pequena parte claro deputado vossa excelência se referiu a mim e me permito isso deputado Dallaro olha sem nenhuma soberba imagino que muitos aqui presentes inclusive da plateia sejam militantes em pautas de direitos humanos junto à sociedade civil e me permito fazer um comparativo sem qualquer soberba talvez eu seja um dos mais experientes nessa seara mas vossa excelência é advogado é da área atuei quatro vezes não é psicóloga é da área mas atuei em quatro comissões da OAB na verdade eu poderia fazer parte porque eu fui secretário executivo da comissão da OAB sobre direito penal e penitenciário então já me credenciaria mas a minha experiência como secretário de direitos humanos em dois municípios da Baixada Fluminense a minha experiência como advogado militante desde 2000 a minha experiência como secretário de fundações do Mercosul a minha experiência como legislador a minha experiência como membro de comissões importantes nessa casa por si só não me credenciariam a fazer parte se me permite uma parte com essa excelência justamente a área do direito ela já tem todo esse viés se uma pessoa é presa o que ela vai buscar em primeiro o primeiro profissional que é buscado é um advogado então é comum que é o currículo de um advogado o eixo criminal é um eixo enorme agora no campo da psicologia ainda é muito novo é isso que eu comentava a comissão de direitos humanos da OAB tem mais de 20 anos a do CAPSI foi fundada ano passado que é o conselho de psicologia então ainda é novo infelizmente eu por exemplo cresci como o Bacinense conhece também meu currículo uma criança de favela minha mãe me criou falando que depressão é coisa de gente rica ou seja saúde mental não era para a população mais vulnerabilizada é recente esses debates é recente que a rede CAPSI foi de fato instituída é recente ações que tem alguma divergência mas a comunidade terapêutica são coisas muito recentes porque saúde mental não era para pobre não era para presidiário não era para essas pessoas então é difícil realmente achar eu tenho as mesmas preocupações que vossa excelência volto a repetir Anne não foi um dos nossos votos da comissão justamente por essa preocupação mas aceitamos e corroboramos com o resto do comitê no sentido da aposta no sentido da renovação que possa ser feita e de repente daqui a dois anos nós estamos ajudando a formar mais um dos poucos que tem psicólogos voltados para o sistema prisional vou passar a palavra para a senhora Fernanda que pediu a palavra algum tempo atrás obrigada presidente só voltando aqui acho que na minha fala inicial eu não tive a oportunidade de falar sobre os critérios só para os senhores entenderem que as escolhas que foram feitas pelo comitê elas não foram escolhas aleatórias a gente está pensando na pessoa individual dos candidatos por um lado é importante por outro um ponto relevantíssimo para a eleição dessas pessoas é a formação de uma equipe multidisciplinar a gente não pode hoje pensar o sistema penal sem especialistas na área de saúde mental sem especialistas na área jurídica sem especialistas na área do sócio educativo presidente então assim essas pessoas elas não foram escolhidas de forma aleatória o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura ele tem uma metodologia específica de visita às unidades prisionais a unidade de privação de liberdade essa metodologia ela é passada aos novos membros essas pessoas aprendem a entrar num contexto de privação de liberdade aprendem a olhar o contexto de privação de liberdade mas essas pessoas não aprendem saúde mental sócio educativo então assim essa metodologia ela é possível sim de se adquirir o ideal seria obviamente pessoas com uma longa estrada no contexto de privação de liberdade mas o mais importante é a especialização nos casos que são mais problemáticos nas questões que são relevantes e aqui a gente dialoga o comitê dialoga com o mecanismo uma vez por mês no mínimo então se a gente escolheu se o comitê estadual de prevenção e combate à tortura escolheu essas pessoas a gente escolheu com base nas demandas do comitê então o mecanismo está propondo que a gente traga ao mecanismo que pressupõe na lei que a pessoa tenha experiência no campo da privação de liberdade a senhora está propondo que a gente chame um profissional capacite esse profissional que nunca pisou numa unidade de privação de liberdade de privação de liberdade sim não a prisão especificamente ela falou que ela nunca pisou numa unidade sim mas no hospital psiquiátrico é um lugar que é objeto eu estou vendo todo mundo nervoso mas ela não falou no currículo dela a experiência que ela deveria ter falado pouco importa para isso que a gente está fazendo aqui toda a experiência que ela colocou aqui se ela colocasse esse currículo todo com uma frase dizendo assim olha eu atendi uma pessoa apenada na circunstância tal poderia ser um critério de avaliação nossa que ela perfaz o critério exigido no edital e na lei com a experiência relativa a ninguém está dizendo aqui que ela possa ter experiência futura é necessário que ela tenha experiência anterior senão ela não está credenciada para participar de um mecanismo exclusivo desse tema sim mas a atribuição do mecanismo é fazer inspeção em locais de confinamento não só a prisão então o hospital psiquiátrico entra nesse contexto e ela tem experiência nisso ela não falou para a gente a experiência até agora a senhora está dizendo nem o currículo dela nem ela falou pelo contrário a fala dela disse eu nunca pisei não tenho experiência no tema em unidade prisional mas não a gente está psiquiátrico lógico na verdade é a senhora que tem que falar de fato primeiro agradecer o comitê o comitê está dizendo como advogado dos sabatinados é um banco de emprego onde eu não estou entendendo eu pedi a palavra e me foi dada a palavra para esclarecer os critérios não eu estou explicando o funcionamento da eleição só isso mas não está errado está errado ela não preenche o requisito para ocupar o cargo só esclarecendo qual é exatamente o artigo que está criando a dúvida o currículo é o currículo que diz que ela tem que especificar qual é a área dela é só isso só para eu ler com calma Fernanda doutora Fernanda veja só e aí eu posso dizer com toda tranquilidade o presidente Amorim além de presidente de normas internas é o presidente da CCJ é um constitucionalista então é um legalista a gente eu quero fazer uma parte aqui dizendo que eu também acho pessoalmente que a questão que a senhorita Anne poderia contribuir muito considerando as questões do entendimento psicológico dentro das unidades prisionais dentro das das unidades psiquiátricas é evidente que quando a gente fala de saúde mental a gente está falando de um processo que é mais subjetivo do que efetivamente ter uma visita específica numa unidade prisional eu acredito nisso eu acredito na possibilidade de se entender o universo mental em todas as áreas ou seja quem atende fora atende dentro porque eu estou preocupado com a pessoa e não com o local onde ela está então levando isso em consideração eu diria com toda tranquilidade que eu estaria confortável em votar só que nós temos um problema e aí eu também tenho informação em direito preciso que a gente observe a questão legalista e aí a gente tem uma barreira da lei e a lei nos diz através do artigo 6.4 que diz o seguinte a inscrição no processo de seleção deve ser acompanhada de cópia dos seguintes documentos sob pena de indeferimento nos termos desse edital formulário de inscrição anexo 3 preenchido currículo de no máximo 3 laudas fonte times new roman tamanho 12 espaçamento etc aí diz o seguinte formação acadêmica ela cumpre está perfeito experiência profissional está ok está tudo bem participação em atividades relacionadas à defesa garantia ou promoção dos direitos humanos está ok também estou vendo que está ok agora olha a sequência participação em visitas e locais de confinamento de pessoas privadas de liberdade qualquer que seja a forma ou fundamento de detenção aprisionamento contenção ou colocação em estabelecimento público ou privado de controle e vigilância internação abrigo ou tratamento participação em eventos o que a dúvida que se põe ao deputado Amorim e ao deputado Della Role é que em nenhum momento até agora e nem no currículo a senhorita Anne mencionou que estava cumprindo este requisito então aqui não é uma leitura subjetiva e eu digo com toda tranquilidade veja se não cumpre este requisito por mais boa intenção ou preparo há uma questão absolutamente normativa que neste caso sem que ela cumpra os requisitos a impede de participar deste processo e aí não é uma questão entende? de julgamento ela é absolutamente legal objetiva então é por isso que o deputado Amorim aqui faço defesa ao que o nosso presidente está dizendo em nenhum momento até agora a senhorita Anne mostrou que cumpre este requisito o que neste momento a torna impedida de participar do processo simples assim então não é um julgamento sobre o processo profissional dela nem colocamos em dúvida é absolutamente uma questão legal que tem que ser observada apenas isso eu queria passar a palavra à senhora Itaane que pode fazer a defesa ou mostrar de alguma outra maneira que cumpre este requisito simples senhora Anne obrigada então acho que eu vou reiterar isso a minha não experiência dentro do cárcere mas colocar aqui pela minha percepção do que eu compreendo dentro do contexto da saúde mental eu sou uma trabalhadora e aí quando vocês falam talvez não esteja no currículo eu vou precisar reconhecer que talvez eu não tenha feito e explanar para além das duas unidades que eu trabalho desde que eu me formo que eu não sou a trabalhadora do cárcere ou a trabalhadora do ambulatório esses dois equipamentos eles compõem uma rede que é a rede de atenção psicossocial e quando vocês falam da construção do currículo eu vou precisar admitir que de fato talvez eu não tenha deixado explicitado que eu componho a rede de atenção psicossocial e a rede de atenção psicossocial ela abrange as instituições da saúde mental uma delas é por exemplo hospitais psiquiátricos de longa permanência que é configurado também como privação de liberdade não à toa existem alguns tipos de trabalhos que são feitos de desinstitucionalização ou como a deputada Dani Monteiro está dizendo tem uma luta aí em Niterói para pensar como vai ser o hospital de custódia por exemplo do Henrique Rocha então assim me coloco enquanto uma trabalhadora da rede de atenção psicossocial com experiência também no que a gente chama popularmente de manicômio de instituições que tem privação de liberdade e que a gente precisa se colocar frequentemente em oposição a as questões de tortura porque aparecem muito essas denúncias eu quero fazer um questionamento senhora a senhora falou que tem experiência em hospitais e nos ocômios de longa permanência a senhora falou alguma coisa de restrição de liberdade isso privação de liberdade então seria esse ambiente um ambiente de privação sim os manicômios eles são não os manicômios judiciais a senhora tem experiência em manicômios judiciais sim e aí a gente poderia estar falando dos manicômios judiciais mas nem precisa chegar nele os manicômios comuns de trabalho que a gente faz a gente entende que são usuários de pacientes que estão lá em privação de liberdade por conta de políticas muito antigas não que vivam hoje mas existem a senhora teve alguma experiência tem alguma experiência em manicômio sim pela rede de atenção psicossocial eu faço atenção a crise não está no seu currículo articulações de rígito sim mas não está no seu currículo não está e aí eu admito que teve uma fata ela está criando uma narrativa uma tese que um manicômio para não apenados para não condenados para pessoas que não não cometeram nenhum tipo de delito seria um ambiente de privação de liberdade sim eu não sou um especialista no setor no tema não sei se o mecanismo alguma vez já fez alguma visita a algum manicômio por considerar de privação de liberdade sim então é um caminho é comum que o movimento tanto profissional quanto político considerem mas a senhora compreende o esforço que deveria estar aqui eu compreendo peço desculpas inclusive por isso se eu puder também concluir como a minha experiência passa pela cidade de Niterói São Gonçalo existem dois manicômios que são os mais conhecidos e nem nem chega no Henrique Roxo mas por exemplo qual foi o manicômio que a senhora trabalhou efetivamente qual a experiência vamos seja específica em relação a esse trabalho com a privação de liberdade então eu afirmo que eu sou trabalhadora da rede de atenção psicossocial e frequentemente frequentemente preciso estar por exemplo no hospital psiquiátrico de Jurujuba frequentemente que eu digo semanalmente porque os usuários que eu acompanho e aí por isso acho que faltou falar da rede que por mais que eu esteja no ambulatório os usuários e pacientes que eu acompanho eles circulam pela rede então em atenção a crise eu preciso estar no hospital psiquiátrico de Jurujuba eu faço assistência a pessoas que estão internadas de longa permanência e com isso essa é a experiência atual por conta do ambulatório mas tem também outro manicômio que eu ia mencionar anteriormente que é o nosso senhora das vitórias o manicômio que está em processo de fechamento mas que quando eu trabalhei no CAPCAD de São Gonçalo eu também precisava estar enquanto rede de atenção psicossocial dentro desse manicômio e aí novamente reitero minha desculpa pela não explanação a senhora já atendeu como profissional algum apenado no cumprimento da pena ou egresso do sistema penitenciário ou do sistema socioeducativo muitos é porque é menos comum tem até unidades de saúde eu compreendo isso dentro dos presídios mas o requisito é ela expor a experiência dela no sistema socioeducativo ela poderia ter falado mas esse é o nosso desafio não há atendimento de saúde mental no sistema prisional é muito incipiente vossa excelência está mais uma vez com toda a vênia fazendo alusão aos dramas do sistema prisional aos quais eu me filio eu por exemplo tenho dito repetidamente que essa secretária de administração penitenciária é a mais incompetente da história dessa área exatamente debatíamos em plenário o tema eu não tenho a menor dúvida com o que vossa excelência está dizendo sobre o drama do sistema prisional do Brasil especialmente do Rio de Janeiro é uma realidade o que eu só estou me 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 sendo enfático e até repetitivo é em relação a um requisito formal estampado no edital que necessita que o candidato exponha a sua experiência com apenadas com pena privativa de liberdade com locais de aplicação de pena privativa de liberdade tal qual fez a senhora Vanessa só essa questão mas ela já fez uma explanação acho que ela reconheceu que talvez não valorizou tanto no currículo algumas experiências mas de resto de fato a deficiência do sistema penitenciário está em cheque volto a repetir se uma pessoa é presa o primeiro profissional que ela busca é um advogado dentro do sistema você ainda encontra algum serviço de saúde médica corporal agora mental é um desafio deputado é desafiador e eu acho que a Anne tem plena noção disso nosso mecanismo tem plena noção disso quem sabe nós aqui poderemos com voto de vossas excelências contribuir para sanar isso ao longo dos anos a gente trabalhar a questão da saúde mental no sistema prisional devolver para a senhora a Anne a palavra não acho que eu concluo renovando esse pedido acho que teve uma construção que não foi boa eu sei que vocês não tem tempo para isso mas se for necessário que eu reconstrua alguma coisa do que eu escrevi é possível inclusive com documentos e tudo mais e se precisar também que eu entregue ao comitê ou alguém da eleição colocando o conto hospital psiquiátrico que é considerado também um espaço de privação de liberdade conceitualmente eu também posso disponibilizar algum documento senhora Fernanda só esclarecendo que o currículo obviamente é um documento relevantíssimo mas o comitê se debruçou também sobre outros elementos a carta de apresentação dos candidatos foi um documento muito importante no qual ele vai falar um pouco sobre a trajetória o escopo então esse foi um documento que a gente teve acesso foi um documento muito importante e nós realizamos também as entrevistas então assim a gente tem adquiriu uma bagagem um conhecimento do candidato que ultrapassa o currículo então se os senhores tiveram acesso a esse material a gente pode disponibilizar também não fui enviado para cá tá bom a gente pode disponibilizar se for o caso mas para disponibilizar eu vou suspender a sessão até vocês disponibilizarem não, não era só para dizer que a gente teve acesso ao comitê antes da eleição numa boa com todo respeito pouco importa o que o comitê fez até então primeiro que a gente não tem que se pautar como foi até embora nem falou que embora enfim o Ministério Público voltou pouco importa se o Ministério Público voltou eu tenho toda a prerrogativa aqui de discordar do Ministério Público eu entendo então queria dar a carteirada dizendo o Ministério Público votou nela não estou nem aí para isso eu voto independente eu entendo não preciso me pautar com o Ministério Público eu entendo agora dizer que a gente pode juntar o documento deveria ter sido feito desde o início eu estou meio pegando a edital agora a senhora dizer ah não eu posso juntar posso fazer eu suspendo a sessão vocês juntem o que queiram eu peço vista junto de documento que é necessário isso pode ser uma saída inclusive porque do jeito que está não gostou não se for possível não suspender e a gente conseguir terminar essa votação hoje entendo o respeito a soberania da comissão deputada Dânia é sugestão que eu vou juntar vou fazer vou reconhecer mas eu divido essa sugestão divido totalmente dessa sugestão acho que se for possível votar hoje deputados inclusive porque o mecanismo está o mecanismo está todo mundo fazendo caras e bocas eu não tenho medo de cara feia não tenho medo de caras e bocas não tenho medo de buchosso e eu estou vendo o tempo inteiro aqui eu estou tratando todas as pessoas aqui dentro com respeito com decência permitindo fala coisa que não está nem no regimento coisa que não existiu eu conheço só a deputada mais ninguém não tem direito a fala alguma eu quero estou vendo o cara feia estou vendo o cara negando afronta de forma afrontosa aos deputados aqui que vieram presencialmente respeito a comissão os três uma comissão de sete de cinco membros mais cinco suplentes só os três estão aqui e vossa excelência fazendo juiz aqui ao seu mandato a presidência brilhante que a vossa excelência faz em relação a comissão de direitos humanos sempre presente agora estou recebendo sugestões o ministério público votou nele não tem que falar nada já foi aprovado deputado talvez seja porque a prerrogativa é nossa abriu mais espaço as pessoas se sentiram confortáveis em falar o excesso de democracia eu sei que a vossa excelência é militante dos direitos humanos mas o excesso de democracia infelizmente mas veja como a vossa excelência vem traçando esse caminho foi uma sessão com participação ampla eu acho que ambos aqui os três merecem essa aprovação e o mecanismo merece ser recomposto vossa excelência acompanhou há meses que eu venho buscando essa eleição junto à presidência finalmente conseguimos colocá-la em prática o mérito é todo seu o mérito é todo seu inclusive outros deputados dessa casa inclusive outros deputados dessa casa que fazem a militância relacionada aos direitos humanos as unidades prisionais a saúde mental vossa excelência é a única que teve a decência a dignidade a humildade de estar aqui agora não vi nenhum deputado que se arvora de fazer discurso para a rede social fala que é o defensor da saúde mental não tem aqui a coragem e vossa excelência está dando a cara a tapa aqui fazendo defesa do indefensável que na verdade não é o currículo nem a competência profissional mas é o respeito ao que está estampado na norma vossa excelência está se expondo aqui fazendo a defesa irretocável então parabéns ao seu mandato que as pessoas que lhe seguem lhe acompanhem saibam efetivamente quem defende o sistema carcerário os direitos humanos a saúde mental nessa casa não são uns e outros que pensam que fazem não vossa excelência é a única que se dispôs a largar os seus afazeres e está aqui fazendo a defesa então fica aqui o nosso respeito e o nosso reconhecimento a isso presidente permite uma sugestão é sobre o tema senhora Fernanda é sobre essa questão eu só gostaria de dizer que eu só trouxe isso para dizer que a eleição ela foi baseada em isso a gente já sabe é sobre a questão da senhora Anny ainda a defesa da senhora Anny eu vou definir a palavra da senhora a partir de agora eu queria fazer uma sugestão então de colocar em votação presidente dos dois que apresentaram os currículos conforme a edital e propor a suspensão da votação da senhora da senhora Anny para que ela apresente os documentos eu faço a reavaliação do currículo conforme conforme o que está na lei porque do jeito que está na lei me permitir do jeito que está na lei a votação dela vai ser prejudicada evidentemente por uma questão legalista posso dar uma sugestão é apenas uma e para não prejudicar os demais que estão sendo participando agora nós poderíamos fazer porque o voto é individual o voto não é em grupo essa batida é individual então é uma sugestão a senhora tem aí pede para imprimir pede para a gente olhar que ele vai marcar outra sessão a gente dá uma olhadinha rápida agora e resolve desculpa deputado eu não vou mais passar a palavra para o comitê não mas ela trouxe no currículo algumas experiências de fato os hospitais psiquiátricos atendem apenados então está no currículo não é um currículo robusto na área é verdade eu estou satisfeito com a fala psicóloga do CAPSAD Centro de Atenção Psicossocial e outras drogas de Alcântara e veja é importante isso deputada não está constando efetivamente no currículo dela e também ela não explanou isso durante a sabatina por mais que não estivesse no currículo mas isso é uma sabatina sabatina é para isso a pessoa se coloca à disposição para ouvir e dar a resposta e ela de fato não apresentou e por isso que eu estou sugerindo a suspensão no caso da ANE para que ela não seja prejudicada e depois participe já com todas as situações resolvidas agradeço o encaminhamento de vossa excelência para a gente deliberar daqui a pouco vou só seguir na sabatina mas me sinto contemplado com a fala eu também me sinto contemplado com a fala dela queria me dirigir aqui ao senhor Elivelto só um segundo eu tinha um questionamento muito parecido com o que o deputado Delaroli fez relacionado a essas essa sua vida esses episódios aí de condenações que o senhor foi submetido mais especificamente quero me já compreendi que no que diz respeito a acusação de latrocínio a condenação pelo latrocínio na verdade foi pela tentativa sim o senhor explicou que foi uma questão de reconhecimento que o senhor não cometeu afirma aqui que não cometeu o crime mas também tendo a concordar que é um dos requisitos do edital não é vontade minha não é desejo não é militância da minha parte é um dos requisitos do edital e vossa excelência como parlamentar pode mudar a lei fato mas um dos requisitos é a reputação ilibada quando a gente pega o currículo de um candidato que tem duas condenações mas qual é a significância para vossa excelência de uma reputação ilibada porque errar e se arrepender dos erros está colocado eu acho que isso cabe dentro eu não estou nem fazendo a menção aqui do cristianismo que vossa excelência também usou na defesa acho que faz parte eu sou cristão o perdão mas não nos cabe essa questão do perdão deputado Atia Ju seja bem vindo eu tome assento conosco aqui ela é membro não é membro da comissão mas pelo regimento tem direito a voz fala opinião e tudo mais então todo o respeito mas eu só estou fazendo uma contestação que uma indagação que é legítima legítima uma das perguntas que eu ia fazer a ele é a opinião do senhor Elivelton sobre a questão do uso de armas de fogo para autodefesa se o senhor é praticante de tiro esportivo sou praticante e aí segue a minha segunda pergunta que é a gente se debruçou sobre a condenação acerca da tentativa de latrocínio mas não sobre o primeiro episódio se o senhor não é praticante o senhor é armamentista o senhor defende o uso de arma pelo cidadão comum sim isso eu defendo não é uma primeira pergunta o senhor defende o uso de arma de fogo para autodefesa pelo cidadão comum é para cada pessoa tem uma especificidade para cada pessoa tem uma especificidade se há algum risco iminente da pessoa sofrer algum tipo de dano eu sou a favor sim perfeito agora nesse episódio o senhor portava uma arma de fogo para autodefesa eu tinha 19 anos na época totalmente inconsequente naquele limbo entre encontrar uma experiência profissional eu inconsequentemente estava armado e fui preso o senhor estava armado para qual propósito para autodefesa ou para a prática eu não ia praticar absolutamente nada então para que o senhor estava armado eu estava armado justamente porque eu participava antes eu estava no Morro do Cantagalo e aí eu estava sofrendo alguns tipos de ameaças então era para autodefesa era para autodefesa e na época eu não tinha conhecimento nenhum sobre leis sobre legislações eu vivia a dinâmica no qual o território não, peraí peraí qualquer pessoa no mundo não, agora eu vou falar qualquer pessoa no mundo sabe que andar armado é ilegal sim é porque você tem 19 anos que não sabe de lei que não sabe que andar armado não é ilegal aí pelo amor de Deus e se me permite senhor deputado pois não os dois processos eles passaram por reabilitação criminal tudo bem segundo o Maré Notícias aqui o senhor falou para mim que não tinha ficado preso pelo porte de arma segundo essa reportagem aqui diz que o senhor ficou preso inclusive na Políter 21 dias mas ficou preso não, eu não recebi condenação não, não, não a pergunta minha não foi essa eu perguntei então retificando a pergunta a pergunta a pergunta inicial minha foi o senhor ficou preso pelo porte de arma não então diz aqui que o senhor ficou numa cela com 121 homens na Políter então o senhor ficou preso sim eu não na verdade eu não foi condenado ou não foi preso o senhor ficou se o senhor me permite vossa excelência deputado Alain Lopes pode ficar à vontade eu tenho a tarde toda para te ouvir então então até as 15 senhora Fernanda pode trocar de lugar com o deputado Alain Lopes por favor me agradeço eu não entendi a pergunta no qual vossa excelência fez eu estava me baseando em condenação e não em prisão e desculpa a falta de compreensão no momento para responder a pergunta de vossa excelência tudo bem o senhor está sendo aqui eu vou votar a gente vai votar aqui no senhor então na primeira fala o senhor já o senhor vai falar que você equivocou mas para mim o senhor mentiu para mim não, não mentiu se me permite deputado só um minutinho só um minutinho é diferente a advogada do Elivel que está tirando meu raciocínio falou ao final desculpa então meu não desculpa nada deixa eu te falar essa é a carta da Ana eu concordo que você se arrependeu que ressocializou hoje quer fazer o bem hoje eu faço o bem mas eu já falei como eu já falei antes o senhor foi preso por porte legal de arma no mesmo ano o senhor foi preso por latrocínio que é roubo seguido de morte está aqui 2005 vossa excelência me permite pois não o inquérito ele é do mesmo ano de 2005 mas a minha prisão não foi em 2005 mas o senhor praticou os dois delitos no mesmo ano eu não pratiquei os dois delitos o senhor praticou um só eu pratiquei um delito e o outro teve um reconhecimento fotográfico no qual me colocaram no caso o senhor diz que é inocente mas não lutou contra isso para provar sua inocência é isso sim porque quem está em Cristo nova criatura é para com isso não existe isso deputada a nossa comissão aqui de direitos humanos está usando uma bíblia para pelo amor de Deus a gente tem que se basear no entendimento da fé até porque a gente comum é a mesma fé é a minha fé não é exatamente a minha eu não sou cristã eu sou canoglicista mas qualquer pessoa deputada ia querer provar a inocência eu não queria ser taxado como criminoso sem pelo menos tentar provar que eu não fui é latrocínio latrocínio é roubo de morte é um crime gravíssimo para uma pessoa não entrar contra o Estado ou contra quem quer que seja mas essa ação não é simples deputado a nossa comissão acompanha vários casos de reconhecimento fotográfico dessas prisões injustas que são sustentadas únicas e exclusivamente é ilegal segundo o nosso eu estou botando cheque se é legal ou é ilegal ele falou que é inocente ele falou que é inocente se ele é inocente ele tem que provar a inocência dele não é que na bíblia adeus não existe isso se me permite uma parte condenações como essa são sustentadas únicas e exclusivamente pela prova oral de reconhecimento é até difícil você desmontar esse inquérito e provar sua inocência porque não tem imagens não tem outros relatos outros depoimentos é apenas isso a nossa comissão o do Erivelto não foi um caso que nós acompanhamos até porque era anterior a nossa presidência mas a gente tem pelo menos 20 casos igual a esse que a nossa comissão tenta o Gustavo Nobre que inclusive o Gustavo Nobre a maioria não porque não tem acesso a justiça deputado é um desafio mas é difícil ser atendido pela defensoria são menos de 5 mil profissionais para 18 milhões de habitantes não é usar a bíblia para dizer que ele não vai recorrer a uma posição injusta eu acho até engraçado um negócio desse me permite uma parte deputada Tia Ju bem vinda muito obrigado pela presença Bom dia ainda é dia que ninguém almoçou aqui então ainda é dia enquanto a gente não come já é início da tarde eu estava em outro compromisso aqui da casa e estava acompanhando primeiramente deputado Rodrigo Amorim deputados dessa comissão deputada Dani eu quero agradecer aqui em público a prontidão dessa da realização dessa reunião aqui agora dizer que o presidente Rodrigo Bacelar a época a pedido da deputada Dani que aqui eu quero parabenizar pelo esforço da realização desse encontro para ouvir os candidatos para a ocupação dos cargos do comitê o comitê é um espaço super importante da casa uma criação dessa casa mostrando o compromisso que tem com a pauta e o presidente Rodrigo Amorim Rodrigo Bacelar são tantos Rodrigos tinha me incumbido de atender o mecanismo para tratar dessa questão no dia da reunião quem veio foi o comitê nós tivemos uma reunião conversamos e eu falei da importância ele logo acionou a vossa excelência então eu quero aqui agradecer muito o nosso presidente e a vossa excelência que tem a CCJ que consome muito e outras comissões aqui partir um pouco da defesa da questão do Erivelto no sentido de usar a fé é prática eu sou evangélica é muita prática eu vou chegar lá é prática eu tenho até orientado aqueles que trabalham comigo que vivem num ambiente social de trabalho que evite porque é uma prática nossa Erivelto e é bonito você professar Jesus professar sua fé usando a liberdade religiosa mas nesses ambientes eu sempre oriento os meus que não não se utilize para que não seja mal interpretado como uso que não é o seu caso é só deixar registrado eu saio na sua defesa porque eu entendo isso no início eu também era assim e eu me lapidei a partir do momento que eu entrei nos espaços que eu compreendo que não não é pertinente nenhum momento que é no caso desse daqui a gente evita para que não haja má interpretação e com relação a busca me parece que eu não li ele cometeu o crime foi foi condenado e enfim numa fase de vida muito conflitosa e acabou não buscando pelos seus direitos de defesa hoje a defensoria pública se debruça muito nesse sentido da defesa desses cidadãos mas eu não podia deixar de fazer essa fala aqui cristã sendo eu de entender e compreender de lhe compreender deputado Guilherme a gente que adentra ao poder público e ao trabalho do serviço público a gente se lapida com relação a isso exatamente porque não de fato não cabe e a gente eu não tenho dúvida que você é uma pessoa nova porque todo cidadão tem o direito de uma nova oportunidade mas eu só vim fazer aqui não o advogado a advogada nesse momento mas a defesa nesse sentido de muitas das vezes é uma imaturidade de compreender que esse espaço aqui não é momentâneo e não cabe mas é um ato bonito de professar a sua fé mas deixo aqui o ensinamento que é o que eu faço com os meus que realmente nesses espaços não cabe era essa fala que eu queria fazer queria só se possível se o Heribel puder comentar um pouco da plataforma que ele está envolvido na construção que é o Comunica Cárcere ele não é um trabalho do mecanismo é um trabalho da organização do Heribelton de pessoas do sistema prisional e fala um pouco desse trabalho não Comunica Cárcere no qual eu fui convidado no caso para poder falar sobre a minha vivência sobre o sistema prisional mas aí eu não conhecia de fato a plataforma no qual ela foi criada mas assim pelo que eu acompanhei ela vai facilitar muito a vida de pessoas visitantes e sobreviventes do sistema a acessarem direitos básicos do cidadão voltando um pouco no qual aproveitando o ensejo aqui da pergunta da deputada Dani numa parte na minha fala essa plataforma foi criada pelo senhor não? não o senhor trabalha nessa plataforma o senhor teve qual a sua participação sua relação foi lá um dia da palestra não fui participar no lançamento lá na Câmara dos Vereadores como sobrevivente do sistema do caso e na festa de lançamento existe um coletivo chamado eu sou eu a perrugem eu sou um cofundador do coletivo ele não é parte de quem desenvolveu mas dentro do coletivo foi desenvolvida essa plataforma e é inovador a candidata a Ana é uma profissional cuja formação tem pertinência com o tema psicólogo no entanto ela não cumpriu o requisito digital que está mais do que claro para todos aqui dizendo qual é a formação qual é a atuação dela específica experiência específica no cárcel não fez o senhor Erivelto pelo simples fato de ter sido apenado também não faz um profissional do setor não o que faz é a formação em direito voltada para a área o requisito é claro profissionais que atuem no sistema de privação de liberdade se estivéssemos aqui num conselho para uma vaga de um mecanismo sobre saúde pública no Rio de Janeiro o simples fato de ser um paciente do sistema da saúde pública e ter ficado internado para uma cirurgia ou ficado em coma seis meses não me faz um profissional competente eu posso entender por ter vivenciado aquilo os dramas da saúde pública mas aquilo não me faz um profissional no setor o que está baseando a experiência do senhor Erivelton pelo menos pelo currículo dele em relação ao sistema carcerário foi ele ter sido preso no sistema carcerário e isso não o faz qualificado para atuar no mecanismo essa é a primeira experiência dele curricular em relação ao que é pedido outra experiência você nem se atenta mais uma vez como disse o deputado Delarone fazer a defesa e atuar como advogado dos candidatos que cai entre nós com toda a venda não é o seu papel eu participei do processo é por isso que estou tão comprometida com ele dá um tiro errado porque dizer que ele faz parte de um importante mecanismo de uma plataforma porque ele foi na festa de lançamento você acabou de falar deputada Dani não era uma festa era uma mesa era uma celebração não era uma festa como eu estou dizendo como você está interpretando era uma festa que eu falei que é o coletivo da qual ele faz parte que faz acompanhamento e acolhimento no sistema funcional dentro desse coletivo uma das ações que é feita é a plataforma e que a participação dele foi exclusivamente ter ido no lançamento é porque ele é o fundador do coletivo e a participação dessa plataforma foi ter ido lá celebrar e aplaudir ele não é profissional da área de TI quem desenvolveu a plataforma são profissionais da área quem trouxe a plataforma como uma suposta experiência foi a vossa excelência não fui eu e ele disse que não teve essa experiência vossa excelência o quanto que é importante as informações que é colocada dentro dessa plataforma entendi então vossa excelência estava falando sobre formações hoje eu trabalho no instituto de estudo da religião como assessor e pesquisador da área de direitos e sistema de justiça também em 2017 eu ajudei a fundar o coletivo eu sou eu que é o coletivo de sobreviventes do sistema carcerário no qual tem a pauta educação após o cárcere mostrar que existe sim vida aproximar do que a gente existe vida sim após o cárcere também eu fiz um trabalho no morro do Cantagalo tentei criar uma organização chamada recomeço no qual a gente atendia sobreviventes e pessoas que eram visitantes do sistema carcerário na busca dos direitos lá no morro tem um um polo que tem diversos tipos de organizações inclusive uma das organizações que funciona lá é a fundação Leão 13 no qual a gente encaminhava as pessoas para retirada de documentos para isenções de custas processuais também eu tive atuação no Instituto Humanitas 360 em São Paulo que eu também trabalhava lá como assessor no qual a gente atendia pessoas que estavam lá na cooperativa Cuxá lá no Maranhão a gente via questões do processo questões que já estavam vencendo algum tipo de benefício nesse aspecto eu já estou contemplado sobre a sua participação como profissional não como egresso do sistema na temática carcerária diferente da senhora Anne o senhor tem alguma participação profissional não como simples fatos ter sido porque ter ficado preso 30 anos não faz ninguém especialista no sistema carcerário ele vivenciou sofreu os dramas mas profissionalmente não concordo mas ele já disse aqui a nós algumas das experiências profissionais perfeito agora vou me ater ainda porque um dos requisitos é a questão da reputação ilibada não vou entrar na seara cristã porque eu também sou cristão o perdão me filio aqui integralmente as palavras da deputada Tia Ju que foi muito precisa nas palavras agora vou me ater mais uma vez como legalista como presidente da CCJ ao que está disposto no edital e na lei aqui fala na tal pressuponho que o indivíduo pode até se arrepender se ressocializar embora me ferie também a tese do deputado De La Role que determinados crimes não tem não tem ressocialização o cara que assassina a criança e chupa o sangue da criança também tem que estar no inferno junto com o demônio não tem ressocialização em lugar nenhum do mundo na verdade é essa numa boa o cara que assassina crianças deliberadamente chupa o sangue das crianças ele vai se ressocializar nunca mas isso é uma outra interpretação que você pensa diferente mas também não nos cabe aqui fazer esses juízos de valor o que eu estou querendo dizer é que o senhor foi condenado por um crime com 19 anos depois o senhor foi condenado por outro crime e que o senhor alega e diz que não foi não cometeu e aí também me filha a tese deputado de laroli que quem não comete um crime é condenado e passa mais de dois anos no cárcere por causa do crime não se insurge contra isso não tenta a reparação do estado eu também acho curioso por mais que saiba também das dificuldades de acesso à justiça vai lá mas em relação ao crime de 19 que aí eu não estou nem falando da tentativa de latrocínio não porque o senhor Erivelton foi condenado por tentativa de latrocínio o que eu estou me apegando é em relação ao uso da arma que ele não ficou claro para mim o senhor usava para autodefesa sim no caso na época lá no morro estavam acontecendo alguns episódios quais episódios episódios de guerra de facções o senhor falou que era muito ameaçado quais eram as ameaças que o senhor sofria que justificavam o senhor utilizar uma arma de fogo vossa excelência eu tinha 19 anos na época porque eu também sou ameaçado e utilizo arma de fogo as coisas passaram entendeu eu estava me enveredando para um caminho que não era um caminho bom senhor Erivelton eu vou ser objetivo para que o senhor estava com uma arma na cintura eu não estava com a arma na cintura o senhor estava aqui eu fui preso com a arma na cintura então o senhor estava com a arma na cintura e isso está me deixando um pouco meio que desconfortável de estar falando aqui que parece que eu estou novamente no tribunal e aí o que acontece vossa excelência sempre quando eu estou falando eu sempre sou cortado eu sempre sou cortado eu entendo hoje eu estou com 39 anos faz 20 anos a gente está discutindo se determinado indivíduo que está numa sabatina que está numa sabatina pública televisionada para ocupar um cargo para atuação no sistema carcerário lá dentro do sistema carcerário em nome da Assembleia Legislativa que um dos requisitos é o caráter ilibado não estou nem questionando a tentativa de latrocínio porque estou nem me permitindo nesse momento estou me permitindo acreditar que ele é inocente eu estou acreditando nele eu também acredito nele embora não tenha nenhum inconformismo depois legal eu acredito nele eu parto do pressuposto constitucional da tese de que todo mundo é inocente embora ele tenha sido condenado mas eu estou me filiando como cristão a tese de que ele é inocente não estou me apegando a tentativa de latrocínio mas ele foi preso confessadamente utilizando uma arma mas ele já reconheceu que não deveria estar com a arma mas eu quero entender as circunstâncias que ele utilizava uma arma mas ele falou ele estava no morro que ele mora ele está nervoso deputada Dani deputada Dani deputada Dani deputada Dani se ele por exemplo diz que ele fazia parte de uma facção criminosa que estava em guerra com outra facção e isso exigia que ele utilizasse uma arma de fogo eu passo a entender por exemplo que ele talvez não tenha a reputação ilibada o suficiente como ex-membro de uma facção criminosa para adentrar num lugar e trabalhar num lugar que é 80% composto por membros de facções criminosas é fundamental acredito em ressocialização agora eu não posso ser impedido de querer questionar e ele ficar incomodado com o questionamento de algo que está na vida dele ele está desconfortável se eu tenho todo o direito se eu estiver desconfortável pode ir embora não tem problema não estou desconfortável eu só acabei de falar que está desconfortável deputado imagina o que é falar sobre a situação eu não sou do poder judiciário eu não sou do poder judiciário eu não quero culpá-lo reculpá-lo condená-lo trazer o processo à tona novamente mas eu preciso entender e acredito que os demais colegas também quais circunstâncias aconteceu esse fato para saber se no nosso crivo que nós temos aqui nesse momento a capacidade de dizer se consideramos ele com capacidade ilibada ou não não é o judiciário que vai falar isso não é o ministério público não é ninguém somos nós da comissão de normas internas da assembleia legislativa se ele não conseguir nos explicar as circunstâncias que aconteceu esse crime quando ele tinha 19 anos a gente pressupõe que peço apenas a descompreensão por parte dos membros da comissão agora mais uma vez eu vejo carentas e muxoxos mais uma vez digo não tenho medo de cara feio de ninguém parece que a gente está sendo o vilão da história parece que a gente está fazendo uma militância contra alguém aqui ao contrário é necessário que se em primeiro lugar se apresente os requisitos editalícios que a primeira candidata não apresentou se a gente vai julgar ou não com base nisso com base em respeito a vossa excelência é outro critério mas não apresentou dito por ela passamos para o segundo candidato que tem uma mácula porque duas condenações são graves e na verdade não são duas a vossa excelência o senhor teve um outro episódio com droga não teve? não esse eu estava num carro no qual é o terceiro é o terceiro episódio criminoso pessoas foram presas com drogas deputada Dani deputada Dani três episódios criminais que precisa ter explicação agora se a plateia for ficar indignada da gente questionar e ele for ficar incomodado não tem sentido antes daqui a gente vota logo se não quiser falar pode ficar tranquilo que a gente já vota logo também deputado a todo mundo é constitucional o direito do silêncio agradeço a quantidade eu não posso me sentir enquanto vossa excelência é democrático fazendo as caretinhas fazendo a carinha torta de um lado para o outro não está deixando falar que história é essa aí começa a esbarrar no desrespeito com a comissão e com o meu mandato isso eu não vou permitir daqui a pouco mando todo mundo sair da sala assista pela televisão e a gente faz o que bem entender vossa excelência tem sido muito democrático em deixar as pessoas participarem vai fazer carafei no corredor e a maioria a maioria das pessoas peço por favor o direito de fala a maioria das pessoas que sentam na cadeira que vossa excelência está não presta atenção em quem está participando então talvez vossa excelência se sinta incomodado eu presto muito e com razão eu presto muito exatamente mas porque vossa excelência é democrático as pessoas estão ansiosas estão estão com toda a calma do mundo está há quanto tempo aqui mas vossa excelência está acostumado com esse tipo de reunião de desgastes reuniões longas eu mesmo já estou aqui há uma hora e meia já tinha a ver começado antes então mas essa reunião não tem prazo não tem prazo determinado não ela pode ser suspensa a votar não estou falando de prazo deputado não estou falando eu só estou dizendo que vossa excelência talvez tenha nervos de aço para lidar com essa situação mas outras pessoas que estão aqui não o tem o Erivelto como alguém que cometeu um erro e está se justificando aqui desse erro está exemplificando não se sente confortável eu por exemplo não estou afrontando o Erivelto em momento nenhum e ele não está sendo de respeitoso com vossa excelência se eu estiver sendo vossa excelência tem todo o direito de falar eu estou sendo eu só quero entender essa circunstância eu posso intervir aqui um lógico deputado Erivelto se em dado momento eu acho importante os candidatos poderem expor e responder mas também você tem a liberdade como bem colocou o deputado Morim do silêncio se você não sentir confortável para responder pode falar para a comissão não me sinto confortável de estar respondendo isso eu me sinto me remeto àquela época é um direito seu entendeu inclusive eu não eu não vi você ficar nervoso é claro você se incomoda é eu vejo como com naturalidade não vi você ficar nervoso mas se a pergunta te faz desconfortável você pode dizer que prefere não responder ou responder sucintamente é um direito seu ou não responder ficar em silêncio tá bom eu não sou da comissão eu vou fazer objetivamente em relação ao ao crime de porte de arma que o senhor foi condenado quando tinha 19 anos o senhor pode ser mais preciso sobre as circunstâncias em que ocorreram eu prefiro não responder vossa excelência sobre o caso em que terceiro caso que o senhor foi envolvido com um episódio relacionado a droga porte de droga ou algo similar posso estar sendo errado sim o senhor pode explicar as circunstâncias que isso aconteceu se o senhor foi condenado ou não se o senhor foi preso ou não teve o estado desistiu da ação teve a desistência do estado sim mas sobre o episódio sobre o episódio a gente estava em um curso em São Paulo e eu voltando com os colegas de São Paulo a gente foi abordado e aí alguns desses colegas eles estavam com droga com maconha e aí a gente foi direcionado à delegacia e todo mundo respondeu pelo artigo 28 e a partir daí teve todo o procedimento no qual o estado desistiu da ação o senhor tinha quantos anos quando isso aconteceu? isso foi em 2020 2020 2020 2019 e depois teve algum tipo de situação parecida com essa? não tive o curso era de que senhor? era o curso sobre canábis sobre tratamento à base de canábis o curso era sobre tratamento à base de canábis e na volta canábis medicinal é um tema comum deputado aí vocês estavam com maconha no carro eu não estava com maconha não sei mas o curso que vocês foram fazer em São Paulo era sobre tratamento com canábis a base de canábis aí na volta o trajeto tinha dois cultivadores no carro entendi obviamente o estado desiste da ação fica nítido porque eram usuários inclusive dentro desse bojo da canábis medicinal não era nem uso recreativo o senhor Evelton fala aqui no currículo dele que ele faz parte desde 2018 da rede jurídica pela reforma da política de drogas e a ação no STF sobre o tema deputado só que o que não há sobre o tema deputada busca pelo direito à saúde de pacientes que necessitam da maconha para fins medicinais não existe maconha para fins medicinais mas existe até legislação do estado sobre canábis medicinal deputada deputada eu estou partindo do pressuposto que isso é uma experiência profissional então aqui não tem o coloquial aqui não tem o popular quem se diz profissional atuante numa determinada questão tem que se ater tecnicamente àquela questão deputado um dos maiores movimentos a busca pelo direito à saúde de pacientes que necessitam da maconha medicinal deputado um dos maiores movimentos do Brasil é a marcha da maconha e o nome é esse e constitucionalmente é possível pode a marcha sai todos os anos deputada a marcha da maconha é um nome fantasia para um ato político mas dentro dele tem todo o setor medicinal e eles usam o termo ora canábis profissionalmente no campo mas o que seria deputado qual o problema do nome canábis medicinal canabidiol THC medicinal agora falar que milita para maconha mas um profissional não pode se ater com nomes populares mas vou relevar vou superar isso eu só estou dizendo que vão se sucedendo coisas que ao meu ver podem podem esbarrar na questão da reputação ilibada é só essa questão vossa excelência está coberto de razão inclusive eu fui eu fui repreendido por um colega a dizer que o nome correto a nomenclatura correta não é maconha medicinal mas sim canábis medicinal e eu fui repreendido e hoje já aprendi sobre o tempo deputado Fred a sabatina é isso fiz um questionamento deputado me contempo mas se a gente não puder questionar se isso gerar incômodo a plateia quem quer que seja não tem sentido a gente fazer sabatina antes de vossa excelência chegar a essa comissão a comissão nem tinha esse trabalho com a sabatina era algo muito mais sabatina não é só para o comitê e conselho não sabatina para as agências que demorou duas horas e por aí vai até para conselheiros tribunais de conta exatamente quando não é deputado deputado Rodrigo Morim deputado Alan Lopes o senhor me permite fazer estava ouvindo aqui atentamente queria fazer três perguntas aqui a um candidato que por óbvio se se candidatou tem que passar pela sabatina e é normal isso até quem quer ser candidato a ministro deputado Alan vossa excelência me permite só uma pequena parte alguém quer fazer alguma pergunta a senhora Vanessa quer dirigir alguma pergunta a senhora Vanessa eu estou satisfeito com o currículo e com a fala inicial dela alguém quer fazer alguma pergunta para ela não nenhum membro da comissão algum deputado presente quer fazer alguma pergunta para a senhora Vanessa então eu vou encaminhar aqui a votação para que a gente vote a aprovação então seguindo a aprovação para compor o mecanismo estadual de combate à tortura do nome da senhora Vanessa qual é o seu sobrenome a senhora Vanessa Figueiredo Lima Vanessa Figueiredo Lima Lima o meu voto como relator é favorável como vota deputado Fred Pacheco favorável deputado Delaroli favorável proclamado o resultado o nome de vossa excelência está aprovado para compor o comitê parabéns obrigada deputado Alan Lopes senhor Ivelto o senhor acredita que o Rio de Janeiro tem uma superlotação carcerária acredito qual seria a solução para isso no seu entender a solução é criar políticas públicas no qual elas possam incidir na base a educação que foi a maior prova que aconteceu comigo para que eu não viesse a incidir trabalhar essa base nas escolas sobre prevenções sobre questões relacionadas a criminalidade sobre educação sobre educação a importância de estudar para poder ter assim o desenvolvimento na vida o senhor é favorável a criação de novos presídios? não sou favorável não? mas como é que alguém que quer melhorar a vida dos carcerários evitar torturas qual é a solução se não for novas vagas carcerárias? então trabalhar a educação para que não venha ter novas pessoas e o que a gente faz enquanto não consegue trabalhar essas pessoas? então quem está preso está lá vai cumprir a pena vai sair o propósito é não entrar novas pessoas para que assim não venha ter mais pessoas presas tá mas enquanto você não consegue fazer esse trabalho de educação qual é a solução? é criar políticas públicas não eu sei mas aí a gente encontrou gente que cometeu um crime não deu tempo para você fazer esse trabalho porque esse é um trabalho de médio e longo prazo de educação faz o que? então eu não tenho não tenho uma resposta para isso tá bom satisfeito só me permite uma parte satisfeito deputada obrigado bem voltando aqui em relação ao senhor Erivelto o senhor fala também no seu currículo e aqui eu estou me atendo só ao currículo não fiz pesquisa de rede social nada disso só ao currículo o senhor fala em relação fala muito aqui dessa atuação em relação a canábis medicinal depois fala de fato sobre o Instituto Humanitas que aí vossa excelência o senhor tem uma uma experiência relacionada a elaboração de peça processual cálculo de pena exclusivo ali o atendimento do ambiente carcerário do apenado e tudo mais aí o senhor fala sobre a associação eu sou a Ferrugem eu sou eu a Ferrugem é eu sou eu a Ferrugem o senhor é fundador e assistente jurídico que efetuava consultas processuais recebimento de demandas relativas às violações no sistema carcerário e busca de soluções concretas para sanar o conflito aí é também mais uma experiência profissional relacionada ao sistema carcerário o senhor fala que foi assessor no Instituto de Estudos da Religião relacionado ali algumas ações na última página participação ativa nos espaços de articulação política no campo de luta contra o encarceramento e violência policial o senhor fala especificamente aqui da violência policial o senhor pode falar mais pormenorizadamente a respeito dessa questão referente à violência policial então pessoas que procuram a gente dizendo sofrer violências policiais em territórios vulneráveis e aí a gente encaminha para os órgãos competentes que vão assim dar toda a assessoria jurídica necessária fala sobre justiça criminal depois fala de prisões encarceramento articulação política e facilitação das atividades do ciclo de formação jurídica depois cartilhas e publicações produzido a partir dos ciclos formativos o senhor participou de alguma construção de alguma cartilha ou algum documento específico para o apenado para a família do apenado ou para a vítima de alguma violação de direitos o senhor pode falar sobre isso também por favor então onde eu trabalho a gente costuma ter vários tipos de publicações porque o estudo da religião ele trabalha tanto na seara da política quanto na seara da religião e quanto na seara dos direitos humanos eu já participei sim inclusive teve uma cartilha que falava muito sobre como a pessoa proceder busca dos seus direitos caso haja algum tipo de violação violação por parte policial é qualquer tipo de violência que a pessoa se sinta na seara para poder é isso que eu estou perguntando eu vejo que o senhor é ativista na questão da violência policial não na questão da polícia está no seu currículo na questão de violações que as pessoas podem estar sofrendo em busca dos direitos o que eu pretendo de um profissional é que explique a suspensa com essas violações se é da seara policial o morador de uma área marginalizada no Rio de Janeiro onde tem ali uma guerra deflagrada e não são poucos os territórios no Rio de Janeiro nesse sentido mas também são comuns as cenas de pessoas de bem e o senhor disse que é morador ou foi morador de uma localidade que notadamente é um ambiente um território dominado por uma facção criminosa imagino que obviamente como todas as comunidades parecidas com essa no Rio de Janeiro tem a sua maioria de pessoas de bem que estão ali e que são muitas vezes submetidas a violência a violação de direitos por parte desses narcoterroristas por exemplo o senhor teve alguma atuação nesse sentido de alguma vítima de algum criminoso de alguma facção ou só a suposta violência policial deputado Delarolle a pergunta do presidente é muito pertinente mas se algum policial morador daquela área uma área conflagrada por tráfico milícias e etc buscar ajuda do senhor por ele ter sofrido uma violência de traficantes ou de vagabundos daquela localidade inclusive com a expulsão que a gente tem vários casos deputado Delarolle de policiais sendo expulsos das suas residências com toda a sua família por ordem do tráfico entendeu e o estado sem braço para conseguir fazer nada se esse policial for buscar a assessoria jurídica do senhor o senhor vai agir da mesma forma da mesma forma lógico porque eu tenho um ser humano e direito à dignidade da pessoa humana tem algum caso que o senhor já atuou que o senhor possa relatar para a gente de policial eu não me recordo ou de morador ou de morador que eu fui de morador de morador sim dizendo de invasões de domicílio no qual eu os criminosos que invadiram já teve também questão de pessoas dizer que sofreram algum tipo de violência e eu encaminhar para os órgãos competentes não entendi mas violência por parte de quem de todos os tipos tanto da parte da polícia quanto da parte do a invasão de domicílio dos casos que o senhor já teve experiência foram invasão de domicílio por parte de quem da polícia ou dos traficantes a maioria é por parte da polícia a maioria é por parte da polícia o traficante geralmente não invade a casa geralmente não sei para mim nunca chegou sabe o traficante o senhor faz esse trabalho o senhor mora na comunidade nunca chegou para mim ah nunca chegou para o senhor sim você tem filiação partidária não tenho sou partidário o senhor já presenciou alguma cena de tortura do tráfico com o morador como morador de comunidade eu nunca participei mas nunca vivenciei o senhor presenciou presenciei não alguém relatou para o senhor procurou o senhor para pedir ajuda porque foi torturada pelo tráfico não a gente sempre ouve falar só ouve falar a gente só ouve falar mas dos policiais o senhor já participou não participei não mas o senhor acabou de dizer que o senhor atuou em vários casos de policiais que invadiram as pessoas que procuravam a gente procurava para poder buscar um tipo de assessoria então a gente está dizendo que o nicho do senhor só busca ajuda do senhor com violência de policiais até porque o público que eu atuo que a gente geralmente atua são pessoas vulneráveis pessoas que não tem não sei mas pessoas vulneráveis só sofrem agressões de policiais não sofrem de traficantes eu não sei eu posso colaborar aí um pouquinho com essa entendendo um pouquinho uma questão de territórios geralmente as pessoas que moram nesse território elas têm medo de buscar ali naquele local por ajuda por repressão então elas se sentem mais seguras de buscar quando a violência a violação é de outro indivíduo morador que acontece também não sei se já chegou o caso mas do próprio morador da comunidade é violar os direitos daquela pessoa ela procura e da violência policial dos criminosos muitas das vezes se eu estiver falando alguma coisa demais pode me corrigir a pessoa às vezes prefere ir embora daquele local porque ela sabe que pode ser passivo de punição até com a própria vida então elas existe uma lei do silêncio que rege esses territórios então por isso que de repente não procuram eu posso falar isso até por experiências de atendimentos que eu tive de vida que não foi na questão política mas as pessoas buscam fora dali ajuda porque ali elas sabem que tem que morrer silenciado por isso a importância de alguém atuando inclusive na comissão porque se for para atuar só em violência de policiais a gente está sendo parcial aí não faz sentido não tem nenhum tipo de conselheiro não tem nenhum tipo de participante de comissão nenhuma porque eu conheço dezenas inúmeros casos de pessoas que estão expulsas da favela de pessoas que apanham na favela de menininhas mais novas que o cara se interessou pela menina os pais tudo isso agora se não tiver atuação do senhor nesse campo não faz sentido o senhor estar aqui sendo sabastinado para ser aprovado porque senão o senhor é um ativista exclusivo nas questões de violência de policiais eu gostaria muito de um dia poder estar participando algum policial me procurar e eu poder ajudá-lo eu vou me sentir assim muito grato não eu sei mas eu estou dizendo para o senhor que o senhor relatou que todos os casos que o senhor atuou a maioria dos casos vamos dizer todos os casos o senhor atuou foram de problemas com policiais com moradores e a gente está dizendo aqui que existem inúmeros relatos de pessoas que sofrem por expulsão da favela apanham outros cortam o cabelo da mulher o traficante se interessa pela menininha filho do cara que é decente sai para trabalhar o senhor não tem nenhuma atuação nesse quesito nenhuma nenhuma então a gente está dizendo que basicamente o senhor é um militante entre aspas um defensor do ativismo que criminaliza policiais não posso ser nem isso porque senão você está negando o fato você está negando de que existem esses pontos então você está sendo omisso não porque olha só você é atuante de você inclusive é membro participação ativa nos espaços de articulação política do campo de luta contra o encarceramento e violência policial pois é então o senhor faz parte o senhor fez curso o senhor está em instituições que defendem as questões de direitos humanos da vida da ressocialização tudo mais e a gente está dizendo para o senhor que o senhor sabe mais do que qualquer um aqui o senhor já morou em favela eu estou falando porque conheço já fiz trabalho em favela a vagabundagem não alivia para ninguém todo mundo está cheio de vítima lá mas essas vítimas elas não têm o acolhimento do senhor só as vítimas que são supostas vítimas de policiais as vítimas do bandido ninguém nunca me procurou você silêncio é estranho mas é estranho o senhor é uma pessoa atuante conhecida dentro de uma região pelo trabalho que o senhor faz de defender esse tipo de pessoas e essas pessoas sofrem agressões todo dia ninguém lhe procura só os que são agredidos por policiais é estranhíssimo como vossa excelência está falando eu queria um dia eu queria um dia se algum policial viesse a me procurar eu puder ajudá-lo não estou dizendo policial não estou dizendo policial não eu estou dizendo cidadão morador que é agredido diariamente pelo tráfico dentro da favela ninguém lhe procura para pedir ajuda mas geralmente essas pessoas sabem quem tem que procurar é polícia como é que é? essas pessoas geralmente procuram a polícia não procuram a polícia mas olha só mas eu não estou dizendo que o senhor tem que fazer o papel de polícia qual é o seu papel dentro dessas instituições não é um trabalho de ressortização de receber as pessoas de oferecer apoio jurídico psicológico mas eu nunca recebi por que essas pessoas são violentadas e não lhe procuram? mas essa pergunta não é para ser feita para mim mas como não? você está sendo sabatinado aqui para ser membro de uma comissão as pessoas que sofrem esse tipo de violência então a gente resumindo elas só sofrem por parte dos policiais porque os bandidos são bonzinhos eles não fazem nada com as pessoas lá da favela eu não fiz nada eu não disse isso vossa excelência eu disse que a minha atuação se pauta nas pessoas que vêm a me procurar em busca dos serviços mas curiosamente as pessoas que lhe procuram são só pessoas que são agredidas supostamente por policiais o tráfico agride as pessoas diariamente dentro da favela ninguém lhe procura não, não me procuraram nunca me procuraram impressionante deputado o senhor virou uma referência o senhor virou uma referência para pessoas que são agredidas por policiais deputado se vossa excelência me permite uma parte com a experiência de presidenta da comissão de direitos humanos que também mantém uma sala de atendimento e que atende pessoas violadas a resposta está na fala de vossa excelência o regime autoritário que as facções criminosas colocam dentro dessas territórias da qual o estado muitas vezes não está é a resposta do porquê elas não denunciam então não faz sentido estar aqui você não sabe mais nada você não tem coragem para isso eu enfrento as máfias aqui no Rio de Janeiro máfia do reboque máfia da saúde máfia de tudo e não tenho medo vossa excelência não pode culpabilizar as vítimas não é falta de coragem dele como não é falta de coragem nossa se o senhor está aqui como candidato para defender o cidadão é as vítimas que não tem coragem de procurar obviamente a resposta está na fala de vossa excelência o tráfico é autoritário o tráfico é autoritário é autoritário obviamente as pessoas vão continuar as pessoas vão continuar sendo covardemente agredidas e a gente não vai ter nenhum defensor qual é qual é então a ideia de a gente ter um membro de uma comissão se ele não pode atuar para pessoas que são agredidas pelo tráfico só pela polícia quando essas pessoas chegam elas são atendidas iguais o que está sendo relatado é que há menos denúncias das pessoas que são vítimas do tráfico não, não, ele disse que nunca atendeu ninguém não é menos não ele disse que nunca atendeu ninguém eu estou falando da minha experiência com a presidenta da comissão eu atendo vítimas do tráfico também mas aí a gente está sabatinando seu elevelto para ser membro da comissão mas eu estou lhe dando o exemplo do porquê não tem tantas denúncias mas ele nunca atendeu ninguém ele disse aqui deputado ele nunca atendeu ninguém deputado ele só atende pessoas que são agredidas por policiais militares é incrível o senhor está ouvindo o que eu estou falando? não, eu estou ouvindo ouça por favor com atenção ouça por favor com atenção se ele não tem essa experiência essa expertise para isso quando eu puder falar eu aguardo ele não vejo sentido dele ser aprovado para isso posso falar deputado? pode falar deputado é menos comum pessoas vítimas denunciarem o tráfico porque elas estão sendo ameaçadas por isso que eu falei que a resposta está na fala de vossa excelência se a pessoa já teve o cabelo raspado a pessoa foi espancada foi expulsa às vezes do lugar como que ela vai denunciar o algoz que vive no território dela? então as denúncias são menos comuns se nós eu ou o Eribelto achamos correto não achamos moralmente a gente afilia-se ao senhor no entanto estamos explicando porque essas vítimas buscam menos do que em casos de violência policial o policial não mora naquela favela o policial não sabe onde aquele morador que foi vítima dele por vezes mora você denunciar o estado tem mais caminhos até porque o estado é o responsável pelas nossas vidas e não o tráfico de drogas você denunciar o estado é mais comum é mais usual está lá na constituição que o estado deve proteger a nossa vida mas ele não tem um único caso um único não é possível um único ou seja ele virou exatamente um ativista um defensor de pessoas que são agredidas por policiais perceba não tem um mas não tem um você fala assim olha em toda a minha trajetória tive cinco casos que as pessoas vieram me procurar porque realmente não é usual não é comum as pessoas realmente tem medo mas não tem um não é possível a gente está falando de um trabalho que ele mesmo disse aqui através do currículo dele em tantas instituições tantos cursos que ele fez tantos lugares que ele atua não é possível que não tenha um não é possível que não tenha um então não preenche os requisitos deputado Rodrigo Amorim deputado a situação da qual o Eribelto atende é muito mais frágil do que da qual eu atendo como presidenta da comissão qual é o sentido de uma pessoa que foi vítima do tráfico achar com todo o respeito Eribelto ao currículo de vossa excelência mas assim Eribelto um favelado que passou pelo sistema prisional como que um outro favelado vítima vai sentir segurança que ele possa resolver a situação eu vou lhe dar o medo dele eu vou lhe dar um exemplo eu vou lhe dar um exemplo eu conheço é ainda maior eu conheço diversas pessoas agora eu vou usar eu vou usar o mesmo argumento que o candidato usou eu conheço diversas pessoas que foram presas que se converteram na prisão alguns se tornaram até pastores esses caras dentro da favela quando tem algum problema de morador com traficante eles vão lá e intervêm eu conheço vários que intervêm agora esses estão aptos para serem candidatos não pode a gente ter um candidato que só atua por um lado ou então o senhor não mostrou segurança para as pessoas para que elas viessem lhe procurar para isso porque eu conheço diversos relatos diversos relatos de pessoas que tiveram problemas foram lá falaram com a autoridade espiritual o pastor o pastor vai lá eu já cansei eu já cansei de ver relatos de pessoas que estavam para morrer alguém foi lá pediu para chamar o pastor uma liderança religiosa mais respeitada que um advogado que passou pelo sistema que bom então o candidato ainda não está pronto para assumir a função quando ele estiver pronto para atuar pelos dois lados ele vai ser sabate nada aprovado mas de minha parte eu não vejo que ele cumpre os requisitos necessários deputado muito obrigado bem senhor Nivelto assim na verdade mais uma vez vou meter aqui ao que está descrito na norma tá considera-se detentor de reputação ilibada o candidato que desfruta no âmbito da sociedade de reconhecida inidoneidade moral idoneidade moral e que é a qualidade que a pessoa íntegra sem mancha incorrupta compreendo mais uma vez faço alusão aos diversos passagens e processos criminais e tudo mais aceito e admito e sou entusiasta da ressocialização entendo o direito constitucional do silêncio mas me sinto incomodado não com a tentativa de latrocínio porque acredito na versão de que foi sei que vossa excelência é militante da questão do reconhecimento meramente por catálogo por fotografia acredito na versão lamento e assim repudio como cidadão essa militância pró-droga pela qualquer tipo de flexibilização de lente de droga mas também é legítimo a qualquer cidadão adotar esse tipo de postura muito embora o tipo penal ao qual eles teve o outro processo que é da questão do aporte de droga embora não tivesse consigo a lei penal é muito clara é uma lei extravagante mas fala que estar num veículo que o veículo tem droga no seu interior faz qualquer um das pessoas que estejam dentro do carro tipificadas na conduta delituosa que a lei estabeleceu também supero isso a outra questão é essa questão pontual da arma sobretudo pelo histórico como vossa excelência bem disse advém de uma favela dominada por um território por uma facção criminosa todos conhecem isso no Rio de Janeiro eu preciso entender ainda que ele não tenha conforto e aí está no direito constitucional do silêncio mas é necessário para a nossa convicção então insisto nessa tese de entender esse episódio insisto aqui numa pergunta se em algum momento seja nesse momento desse episódio com a arma se o senhor faz parte ou fez parte em algum momento da sua vida como integrante de alguma organização criminosa é fundamental que a gente saiba porque o mecanismo vai lidar com no dia a dia ali no ambiente que também tem a presença ali de membros de facções criminosas então acho que considero que é uma pergunta pertinente e necessária é por isso que eu faço essa pergunta então não tenho eu não entendo nenhum tipo de facção criminosa já integrou já é isso que eu estou dizendo mas deputado deputado a gente precisa trazer as informações e aí juntar a convicção mas não tem como você ser morador de uma favela pegar uma arma e necessariamente você não se afiliar a essa facção é infelizmente por isso eu vou dizer ele mentiu ele disse que era ameaçado e que estava sendo ameaçado eu conheço um caso que eu atendi deputada Dani como militante de direitos humanos eu vou só pedir licença que eu vou ter uma outra agenda agora e agradecer como militante ativista de direitos humanos eu atendi um indivíduo em frente ao batalhão de choque da polícia militar próximo ao Sambódrom morador do morro de São Carlos que tinha um relacionamento afetivo amoroso com uma menina também da favela e que essa menina tinha tido um relacionamento com um traficante da favela ele filho de policiais se sentiu ameaçado e passou na vida pessoal ir para a escola voltar ir para o trabalho voltar com uma arma que foi do avô ele achava que era uma maneira dele se defender como eu acho também eu utilizo arma de fogo todos os dias eu utilizo arma de fogo todos os dias na cintura porque tem o porte de arma federal e acredito na política de que cidadão de bem armado salva a vida e é uma maneira eficiente eficaz de promover a autodefesa ponto a excelência de Virgem eu concordo e a vida que segue é uma discussão absolutamente válida no parlamento inclusive porém naquele caso ele foi abordado pelo sentinela do batalhão de choque na revista pessoal foi flagrado com arma crimina afiançável já à época preso condenado e no entanto absolutamente inocente desse caso quer dizer inocente não porque de fato ele estava transgredindo a lei ele estava utilizando arma de fogo ponto preso eu o atendi nesse caso ele sofria uma ameaça não integrava nenhuma facção criminosa sofria uma ameaça e achou que utilizando uma arma irregular mesmo sem porte ele estava promovendo a sua autodefesa a tese não prevaleceu para o judiciário ele foi condenado ele iniciou a fala dele e aqui ele não está juramentado ele pode mentir à vontade só que as repetidas mentiras formam a nossa convicção ele disse inicialmente que ele se sentia ameaçado por isso ele acreditava que utilizar uma arma de fogo promovia a autodefesa dele agora ele já está dizendo que ele integrou uma facção criminosa esse crime pode estar até prescrito e não cabe a mim julgá-lo cabe ao judiciário ao Ministério Público apresentar a denúncia não cabe a nós aqui não mas isso vai formando a tal da reputação ilibada sobretudo sob o aspecto de que qualquer membro do mecanismo estadual de combate à tortura para atuação no interior do cárcere das unidades prisionais todos sabem que o convívio e talvez o senhor Orivelton seja o que mais saiba disso aqui aí sim na experiência dele como apenado que o convívio ali é permanente constante integral com membros ex-membros de facções criminosas tanto é que existe uma prática notória e pública no Rio de Janeiro de unidades prisionais destinadas a uma facção olha aquilo ali fica o pessoal do comando tal do grupamento criminoso tal da milícia tal justamente para evitar o conflito dentre os a questão da territorialidade e das facções aos quais aqueles indivíduos foram condenados então é fundamental saber se ele pertenceu se ele se sente à vontade de atuar no interior do cárcere novamente tendo esse retrospecto de vida se ele vai ser reconhecido se ele vai submeter os demais membros do comitê a risco de vida é essa questão que eu considero essencial saber posso fazer uma pergunta rapidamente Elivel é uma pergunta de cunho pessoal e você fica à vontade em responder ou não claro você faz uso de alguma substância entorpecente hoje? não uma droga lícita ou ilícita? não fuma cigarro fuma cigarro muito bem o que você pensa hoje sobre a sua participação no passado em uma organização criminosa qual é a tua visão sobre esse aspecto? a minha visão é que eu não tinha cabeça na época pode falar no microfone eu não tinha cabeça na época e ver que era um caminho sem volta então no momento que eu passei no Cássere isso serviu para poder ver qual era o caminho certo o caminho correto e a partir de então através da educação do estudo eu pude ver que esse mundo não é um mundo legal é um mundo no qual vai colocar as pessoas num ciclo de sujeição criminal vai colocar a pessoa como eu posso dizer assim totalmente vulnerável e colocar ali novamente em questões criminosas e era algo que eu não queria para a minha vida e nem quero tanto é que hoje está aqui eu perante vossa excelência participando de um momento tão importante na minha vida de dar essa volta por cima e de ver que esse caminho não é um caminho bom perfeito agora me diz uma coisa a gente sabe que quando entra nesse mundo entre aspas a gente sabe de casos que é muito difícil sair sim e que em muitas situações a saída é penosa e quase que enfim são ameaçados as situações são muito recorrentes como que você conseguiu sair desse processo e de fato não ser ameaçado ou não sofrer nenhum tipo de represália porque viram que eu não tenho nenhum perfil para o crime explica um pouco melhor isso porque isso é importante também porque assim estar fora do ambiente sem nenhum tipo de ligação é muito importante para que esse processo aconteça a gente tem que ter absoluta certeza de que a tua facilidade em agir dentro do processo ela não está ligada a uma facilidade em estar dentro do movimento também você entende a minha pergunta entendo está entendendo a minha pergunta porque isso é muito corriqueiro também ter pessoas que tem um envolvimento com ambos os lados e por isso tem facilidade em estar dentro do mecanismo por isso a minha pergunta como que você conseguiu sair e se hoje você sente ou sofre algum tipo de ameaça do tráfico ou do ambiente que você já viveu como que aconteceu isso vossa excelência as pessoas me tem hoje como inspiração de alguém que de fato vivenciou e deu a volta por cima e não queria novamente delinquir eu não tenho eu não tenho perfil para o crime nunca tive esse perfil para o crime foi um momento da minha cabeça no qual eu não estava bem eu não tinha ainda a percepção do que de fato era por ser muito novo e aí hoje as pessoas me olham como uma referência dizer pô uma pessoa que vivenciou tudo isso deu a volta por cima hoje eu tenho respeito de entrar em qualquer tipo de localidade dominada por qualquer facção você tem você é casado oi casado sou casado tem filhos tenho uma filha tem uma filha quantos anos ela tem sete anos é presidente obrigado deputada Dani perdoe obrigado queria agradecer a comissão pela aprovação do nome da Vanessa e pedir obviamente no tempo que vossas excelências sanarem todas as questões mas pedir o voto para Erivelto e Anne para que a gente possa compor o mecanismo da totalidade e como presidenta da comissão de direitos humanos me comprometo a acompanhar todos eles me comprometo a acompanhar o órgão comprometo inclusive a notificar a comissão em qualquer situação que já foi alvo da preocupação aqui ou seja ausência de currículo questões relacionadas também a proximidade de anterior no passado a facções se isso pode ou não comprometer o trabalho do mecanismo ficarei vigilante e responsável acho que como membro de poder que sou uma das setenta deputadas eleitas aqui tenho a ilibada reputação deputado Rodrigo Amorim para fazer esse compromisso aqui junto a comissão e poder acompanhar os novos membros então minha reputação ilibada de vem da votação e da eleição que tive e portanto a partir da minha reputação peço a comissão o voto para ambos para que a gente aprove os três se for possível presidente eu quero só continuar e devolver a palavra e o senhor pode ficar absolutamente à vontade para permanecer em silêncio até porque é um direito constitucional seu eu não me sinto confortável eu entendo que o senhor teve uma história de superação e admito está nítido o senhor mesmo numa situação e sei que esse aqui é um ambiente de desconforto porque as pessoas estão sendo avaliadas e toda a sabatina é isso mesmo o senhor se manteve impoluto educado tem aqui o nosso reconhecimento também obrigado tem aqui o reconhecimento que o senhor buscou uma formação buscou uma atuação profissional fica aqui o nosso reconhecimento também agora eu me atenho muito as questões legais que está estampado aqui no texto da lei que é o que nos faz ter parâmetros de avaliação o texto da lei exige no caso da senhora Anne a questão do currículo específico que o senhor contemplou que a senhora Vanessa contemplou e no meu entendimento a senhora Anne não mas no seu caso contemplou porque o senhor teve atividade profissional relacionada ao sistema prisional a unidade escarcerária de privação de liberdade ok eu continuo desconfortável não sob o aspecto cristão da ressocialização mas sob aquele episódio não digo a tentativa de latrocínio que pode de fato ter sido uma injustiça e acredito que foi não sob a questão da maconha que eu discordo repudio mas é um fato da vida e já foi superado pela justiça mas em relação não ao processo criminal que também já está superado mas aquele episódio que o coloca como o próprio senhor fala disse aqui na questão de uma facção de estar armado em um ambiente conflagrado isso não me deixa porque ao meu ver o senhor com todo direito não expôs aquele fato e não me deixa contemplado se o senhor quiser fazer uso da palavra nesse sentido pode fazer se quiser continuar em silêncio em relação a esse caso também pode mas isso eu lhe antecipo que isso vai alterar o meu voto vai ser substancial eu queria também fazer uma pergunta a vossa excelência a questão referente a reabilitação criminal se os dois processos no qual tanto do porte de arma quanto do tentativo de laço assim eles foram reabilitados é só deixar essa pergunta isso está claro para nós isso está absolutamente claro só que a questão da reputação ilibada não diz respeito exclusivamente a uma condenação ou não condenação porque a não persecução criminal por exemplo muitas vezes o indivíduo é réu até numa transação penal que o senhor fez numa transação penal o senhor admite o delito mas o Estado deixa de aplicar a penalidade transação penal é isso olha eu cometi o delito mas eu faço um acordo com o poder público para que se abstenha de prosseguir na persecução criminal essa é a transação penal então o senhor pode ter sido condenado mas ser não é isso não foi isso que aconteceu o senhor fez uma transação penal mas não foi isso que aconteceu vossa excelência o que aconteceu foi o seguinte teve a carta precatória que foi do município de Itatiaia que ela chegou para mim e aí no momento perguntaram se eu era a favor da transação penal ou não como estava próximo à prova da OAB próximo para poder dar entrada na carteira caso eu passasse na prova eu entendia que aquela situação poderia o senhor está corroborando o que eu disse o Estado não enfrentou se o senhor era inocente ou culpado nesse caso sim aí o que acontece depois que eu paguei as cestas básicas o Estado desistiu da ação é exatamente o que eu estou dizendo uma transação penal mas não foi eu que desistiu desistiu de todo mundo só o meu que só eu que o senhor não vai nessa altura do campeonato me ensinar o que é transação penal correto? vossa excelência longe de mim quero ensinar ainda mais uma transação penal é isso uma transação penal é não sei se o senhor está falando debochadamente não claro que não eu só estou falando que eu sei exatamente que é uma transação penal e não preciso da lição do senhor não claro que não a transação penal é quando o Estado se abstém de prosseguir numa persecução criminal porque fez um acordo vulgarmente chamando com a parte ou as partes e foi o caso mas o Estado não disse se o senhor é culpado ou inocente ainda que o senhor tenha cometido um crime que esteja prescrito hoje não seja mais passível de continuidade da ação penal isso também não diz se o senhor tem a reputação ilibada ou não é um caráter subjetivo que nesse momento ele é passível de avaliação por nós três foi essa pergunta então o que eu estou dizendo eu sei exatamente e recebi aqui o histórico do senhor embora o senhor não tenha sido muito preciso com as palavras a gente foi buscando ao longo de algumas horas arrancando as informações coisa que eu também considero uma atitude reprovável do senhor porque aqui uma sabatina tem que chegar e botar a verdade qual é e a gente foi arrancando as informações no exercício da deputada Dani então o que eu digo é que eu não me sinto confortável sob esse aspecto que é exclusivamente legal no tocante a esse fato específico quando o senhor tinha 19 anos e que obviamente implica numa atuação dentro de unidades prisionais é só essa questão senhor presidente mas o senhor de novo não quer avançar eu quero que o senhor deixe claro aqui o senhor não quer falar sobre o assunto não quero falar sobre o assunto perfeito presidente então para mim minha convicção está formada como constitucionalista que és acredito que tem que ter o reconhecimento por parte do papel do estado nessas ações o deputado Alain questionava sobre a superlotação do sistema e por vezes o estado toma ações ainda que ínfimas para que isso seja reduzido então acho que aqui não nos cabe questionar porque que o estado no caso do Eri Velton abriu mão dessas ações mas que se isso foi aberto e de alguma forma parte da pena também foi cumprida ou seja quando lá é com 19 anos com a arma ilícita na mão Eri Velton chegou a ser preso ficou 21 dias no cárcere por esse outro episódio da qual inclusive a única prova é o reconhecimento fotográfico ele também ainda assim cumpriu então acho que como constitucionalista presidente apelo para esse seu lado legalista para que a gente aprove e entenda que o próprio estado já corroborou e sanou parte dessas dúvidas que vossa excelência eleitora deputada Dani a senhora conhece é muito jovem muito mais que eu a senhora conhece o assalto ao trem pagador que aconteceu num episódio folclórico no Rio de Janeiro no Brasil é um caso emblemático dependendo não era nascida talvez tem uma figura eu sou eu admito mesmo sofrendo o preconceito e a discriminação face ao etarismo da presidente da comissão de direitos humanos sendo vítima de preconceito por parte da deputada Dani confesso que eu sou mais velho que ela só disse que de repente não é da minha época mas o fato é que tem uma figura folclórica também em inglês que participou desse assalto chamado Ronald Biggs ele nunca cumpriu pena no Brasil mas ele é inglês né sim por motivos processuais de extradição não extradição a justiça brasileira não pode fazer coisa julgada lá fora e por aí vai aspectos processuais os ex-presidentes se escondendo em consulado da Hungria para justamente pegada vossa excelência quer entrar na seara dos ex-presidentes não, de maneira nenhuma de maneira nenhuma na minha visão foi o maior ladrão da história desse país que na minha visão também não tem reputação ilibada se o presidente de vossa excelência se o presidente de vossa excelência estivesse aqui eu já teria votado e meu voto já era não pela reputação ilibada porque acho que o maior assaltante desse país não tem direito a pleitear absolutamente nada se fosse vossa excelência e tenho feito aqui a condução das comissões deixando de lado meus aspectos ideológicos e políticos e partidários se vossa excelência quer ir nessa seara e fazendo gracinha em relação ao presidente Bolsonaro vai ter o meu repúdio deputado Adani aqui não é um lugar para isso aqui não é um lugar para isso se a senhora quiser ir para esse campo eu topo ficar na discussão durante boas horas aqui falando do seu presidente e do meu presidente eu falo de vossa excelência vossa excelência fala do meu mas acredito que é um debate para plenário perfeito uma excelência que veio para o fórum errado eu não entendo ex-presidente Lula é o presidente você tem que falar de Lula o que ele vai fazer o que ele não vai fazer ele está falando de Bolsonaro gente vocês tem que esquecer Bolsonaro é ex passou eu posso comentar não tem que comentar a questão não é essa a questão é uma sabatina nós estamos vendo o Elivelo mas a senhora que entrou tem uma série de pessoas tem o Elivelo tem a Anny tem um monte de gente está todo mundo sem almoçar para a gente entrar num viés é partidário eu acho que não é legal isso aí entendeu eu mesmo já tenho já estou faltando um compromisso vai dar duas horas da tarde sem almoço sem café vai entrar e dizer que Lula é melhor que Bolsonaro o mais triste é o seguinte isso eu não falei um presidente um presidente ser criticado aqui porque entrou numa embaixada e não vi nenhuma crítica da senhora sobre um ministro do seu presidente que entrou numa área conflagrada sem nenhum aparato muito curioso a sua indignação seletiva deputada Dandes eu posso comentar mas acredito que não é tema aqui tem algumas pessoas na mesa querendo fazer uso da palavra é pertinente é sobre o aspecto processual ou é defesa ou ilação sobre qualquer dos candidatos pois não eu gostaria de fazer uma contribuição porque sou membro do comitê represento o CEDC o Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente e portanto faço parte desse coletivo mas eu não conheço o sistema penal mais superita em sócio-educativo faço fiscalização nas unidades há muitos anos conheço mapeio as unidades todas e queria muito chamar a atenção ou seja a senhora é uma especialista em áreas restritivas de liberdade seja sócio-educativa exatamente só queria contribuir com uma informação que eu sei que o senhor sabe mas só para reforçar é a ideia que o número de adolescentes com problemas de doença mental com comprometimento mental e muito focado nas meninas especialmente que tem um nível de auto de auto mutilação muito forte desculpe Margarida Prado represento a OAB no SEDCA e o SEDCA no comitê muitos adolescentes com problema mental muito crescente meninas especialmente no sentido de auto mutilação e só a minha contribuição vai no sentido de que pelo programa nacional hoje dia de saúde é exigido que os tratamentos se façam exatamente fora dos muros nos aparelhos do estado do território fora então só estou considerando que a ideia da experiência interna dentro dos espaços de privação de liberdade de prisão ou sócio-educativo hoje se dá ao contrário porque esses profissionais têm que trazer exatamente conhecimento doutora, coloque isso no papel entregue para o gabinete da deputada Dani e peça para ela apresentar um projeto de lei para mudar a lei original a ideia é que o plano nacional hoje de saúde se dá com os aparelhos com o atendimento dos profissionais que estão exatamente fora compreendo o que a senhora está dizendo estou lhe dizendo que a lei estadual que é uma lei do ex-deputado Marcelo Freixo é uma lei estadual a senhora está dizendo que é uma lei que tem erros é por isso que ela pressupõe a experiência interna na realidade de hoje se a senhora considera isso faça essa explanação e encaminhe ao gabinete da deputada Dani que ela tem competência para apresentar um projeto de lei alterando essa lei equivocada e eu tenho certeza que vai ser muito bem encarada na casa e vai ser um marco para o mandato dos maiores problemas que a gente tem hoje é que as equipes que trabalham dentro das unidades não tão qualificadas como esses profissionais que fazem hoje a rede de proteção de atendimento que são extramuros agora lembrando que não é missão do mecanismo atender individualmente preso está tendo uma subversão da lógica aqui parece que a gente está escolhendo profissionais para atender não, identifica os problemas identifica é capaz de criar diagnósticos levantados aqui pela deputada Dani e a senhora corroborando deturpa o papel essencial do mecanismo que não é de atender preso algum é de fazer análise e vistoria da complexidade do sistema para encaminhar para os órgãos competentes para tomar medidas necessárias mas não é para promover o atendimento isso é um problema do poder executivo de uma rede falida aí eu me refiro a SEAP de uma secretária incompetente que não provê o sistema da maneira que deveria senhora Fernanda a senhora quer fazer outra palavra obrigada presidente obrigada vai tomar só um minutinho só em relação a questão do edital que o senhor mencionou em relação a candidata Anne o artigo que o senhor mencionou 6.4 da documentação ele na verdade ele faz referência ao artigo 5.1 que aí sim a gente vai ter os requisitos para a candidatura e investidura no cargo eu reconheço os artigos leia exatamente até porque quem faz as leis sobre nós essa é a interpretação da senhora a senhora quer discutir agora a literalidade e a interpretação dos editais é essa discussão esse campo que a senhora quer entrar é só porque o senhor entende que exige experiência eu entendo não está escrito exige não diz que o currículo do candidato deve constar dois pontos deixa eu me dar um minutinho para eu explicar por gentileza não é o campo aqui não é o ambiente necessário adequado para a senhora discutir os únicos requisitos são a experiência na defesa de garantia ou promoção dos direitos humanos é isso não é no sistema prisional e residir no Rio de Janeiro são esses os requisitos previstos no artigo 5.1 do edital para entrar no mecanismo estadual de prevenção a senhora quer entrar no campo da exegese do direito não é porque os requisitos não estão dispostos no artigo 6.4 eu compreendo que essa lei mal feita e aí falo como legislador e presidente da comissão de constituição de justiça dessa casa se eu fosse à época uma porcaria dessa não passaria com essa redação o que eu estou tentando dizer para o senhor é que os requisitos eu considero que o 6.4 estabelece requisitos a partir do momento que ele impõe que os currículos tenham de forma clara e objetiva inclusive com o tipo da letra especificado essas informações no caso dela não veio nenhuma informação sobre nenhuma atividade são exemplificativos para entrar no requisito que está claramente disposto no artigo 5.1 perfeito aí eu vou além a Sabatina visa aqui eu estou pedindo a palavra porque isso faz referência à comissão eleitoral perfeito a Sabatina aqui que não é mais competência da sua comissão eleitoral exclusivamente nossa é o nosso trabalho que é uma competência exclusiva a nossa é formar as nossas convicções se ela tem idoneidade moral se ela tem formação apropriada e tem mas no meu entendimento ela não tem afeição ao tema por mais que milite em direitos humanos por si só mas ela preenche os requisitos previstos no artigo 5.1 mas não preenche no 6.4 ali não são requisitos são documentos para comprovar o requisito que está no artigo 5.1 mas não preenche que é direitos humanos não é privação de liberdade senhora Fernanda a redação da lei é péssima a partir do momento que ela fala que os documentos para a senhora está claríssima para a senhora está claríssima para mim não está claro comprovar a experiência em direitos humanos e morar no Rio de Janeiro são esses os requisitos do 5.1 mas a partir do momento que o currículo deve constar obrigatoriamente outros elementos exemplificativos para comprovar está escrito exemplificativos me mostre na lei me mostre na lei os elementos exemplificativos essa é a sua interpretação só que não é a senhora que cabe se tem um artigo que diz requisitos esse é o artigo olha que ponto a gente chegou estou debatendo com uma membro do comitê que não tem a missão a senhora não tem a missão de fazer qualquer juízo de valor aqui agora estou debatendo a interpretação da lei sim porque tem a ver com o trabalho da comissão eleitoral era só isso que eu gostaria de esclarecer a minha convicção é formada com base no que eu me entendi a senhora Fernanda eu não lhe devo satisfação alguma o meu voto é discricionário e eu não devo nem dizer quais são os motivos do meu voto basta eu falar aprovado ou reprovado e fim de papo esse tipo de debate aqui não cabe muito menos a senhora olha só que ponto a gente chega presidente peço de vossa excelência um pouco de compreensão até pelo adiantar da hora a senhora devia pedir compreensão para os membros do comitê não é para mim não deputada Dani e para a Fernanda também que acredito que ela deva estar um pouco ansiosa com expectativa para que a gente consiga fazer essa votação e está tentando contribuir com a comissão me causa muita estranheza a presidente da comissão eleitoral fazer uma defesa tão árdua de candidato isso mostra isso me permite isso me permite colocar inclusive em questionamento a isenção dessa comissão isso me permite inclusive botar em questionamento a isenção dessa comissão quer corrigir o edital quer corrigir o edital a gente suspende a sessão aí mais cara feia muxoxoxo é malcriação risadas a comissão eleitoral passou muitos meses trabalhando isso é um desrespeito a comissão deputada Dani o que está acontecendo aqui eu não vejo isso acontecer em nenhuma comissão nessa casa a plateia se manifestar como se manifesta o membro da plateia ir lá cuchichar de quem nem deveria estar na mesa eu ser objeto e vítima de risinho de deboche o que é isso isso é um desrespeito ao parlamento entendo vossa excelência esse comitê e esse comitê esse mecanismo é subordinado ao parlamento fluminense eu não vou admitir esse tipo de deboche aqui senhor presidente entendo por vossas silências que a maioria que ao frequentar a casa não tem a oportunidade de participar tanto de uma comissão por tanto tempo as comissões não costumam ter reuniões tão longas isso não é uma crítica de maneira nenhuma estou falando aqui o quanto que a gente está esmiuçando detidamente acho que a comissão eleitoral na figura da Fernanda tentou expressar um pouco do que eles olharam da legislação e como apresentaram aqui mas não questionando os deputados ela está apenas apresentando a percepção o ponto de vista dela mas gostaria de pedir novamente para os deputados e novamente reafirmando o compromisso da presidência eu vou pedir vista do processo da deputada Dani está encerrada a sessão presidente está encerrada a sessão a sessão